Sejam todos bem-vindos ao Diálogo Cidadão, 30 anos da Constituição, o Ministério Público na Constituinte. Um projeto do Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público, Coplaname, destinado a celebrar os 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Neste primeiro diálogo, contaremos com a contribuição dos responsáveis pela conformação constitucional do Ministério Público brasileiro, mediante o compartilhamento das experiências vivenciadas à época, bem como de narrativas dos acontecimentos que nortearam os trabalhos durante o mencionado período. Informamos a todos a transmissão do evento em tempo real, via Instagram, pelo endereço CNMPOficial. Os interessados poderão participar mediante o envio de perguntas para o e-mail coplaname.cnmp.mp.br ou presencialmente em formulários disponíveis no balcão de credenciamento, as quais serão respondidas ao final. E para darmos início à solenidade de abertura, convidamos os presentes a cantarem o hino nacional. E para darmos início à solenidade de abertura, convidamos os presentes a cantarem o hino nacional. Música 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 Convido ao púlpito o presidente do Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos de Memória do Ministério Público, o Conselheiro Nacional do Ministério Público, Marcelo Weitzel Rabelo de Souza. Bom dia a todos, excelentíssima ministra, presidente do STF, doutora Carmen Lúcia, doutora, aqui eu cumprimento todos aqui as autoridades do Judiciário, doutora Raquel Dotti, aqui eu cumprimento todos os colegas aqui do Ministério Público, doutora Adriana Zalbada, nossa secretária-geral que muito tem apoiado esse evento, colegas do Conselho de ontem, de hoje, de sempre, e os nossos ilustres convidados que fizeram muito por esse Ministério Público. Bom dia a todos. Ninguém, nem mesmo nenhuma geração pode dar-se a veleidade de dizer que construiu o Ministério Público. Todas as gerações o fizeram e o fazem continuamente. E o dever de continuar a fazê-lo está fadado a se protrair no tempo indefinidamente. Essa oração é de um dos presentes aqui, doutor Walter Paulo Sabela, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Aqueles que me acompanham mais de perto sabem que muito a utilizei em várias passagens e manifestações minhas no Ministério Público. A divulgação desse parágrafo acima, na realidade, veio de um discurso do colega Perdigão do Ministério Público de Minas Gerais, um discurso de posse que eu confesso que depois de ter ouvido esse trecho, não prestei atenção em mais nada. Reconheço. Acredito que a observação mencionada bem traduz o que representa esse dia de hoje. Uma conjugação de homenagens e divulgação de conhecimento. Homenagem a todos aqueles que fizeram pelo Ministério Público quando da Constituinte e mesmo antes dela. E os ensinamentos para gerações que a seguiram e seguirão. A idealização desse projeto foi sendo construída e motivada em diálogos com vários colegas do Ministério Público. Principalmente com o professor Couto e alguns almoços com o doutor Isidio Junqueira. Entre vários outros, ao longo dos dois últimos anos. Já a sua concretização iniciou-se quando da gestão da excelentíssima procuradora-geral da República e presidente deste Conselho, doutora Raquel Dodi. E da motivação encontrada na equipe de servidores que entregam, que integram, perdão, este Conselho Nacional. Quando estamos a comemorar 30 anos da Constituição Federal. Como disse, iniciou-se. Pois pretendemos continuar sua construção durante todo este semestre. Momento em que aproveito para dizer que no dia 13 de setembro próximo, quando do Congresso de Gestão do CNMP, teremos a oportunidade de ouvir os doutores Sepulveda Pertence, Fleury Filho e Aristide Junqueira. Aguardamos também a harmonização de agendas para conversarmos com o ministro Jobim, o colega então deputado federal Ibsen Pinheiro e, se possível, mais uma vez, nosso arroz, doutor Ferrão. Já iniciamos também contato com os advogados Siqueira Castro e Bernardo Cabral para os seus testemunhos. Mas, como diz o subtítulo deste evento, Reflexões do Passado, Olhar para o Futuro, a ideia deste projeto é um pouco mais ambiciosa. É poder trazer nossa história como ponto de conhecimento, mas tendo este ponto como referencial, como base e motivação para o presente e futuro. Futuro este que aí está às escâncaras, a reclamar nossa presença e atuação consciente e solidária. É em tempo que urge, quando estamos todos a ouvir as mais variadas propostas de mudança na estrutura do Ministério Público. Acreditamos que podemos conjugar esse passado conquistado, devidamente construído, passado esse conquistado, não simplesmente ofertado. Conviver com este conhecimento pretérito, não só de maneira contemplativa, pois devemos por ele ter mais do que admiração. Devemos ter respeito, respeito à forma, ao esforço, ao espírito com que foram realizadas, ao espaço conquistado em um ambiente político, com muita dedicação para mantermos, ou até, quem sabe, aprimorarmos o que ali foi conseguido. É o mínimo que podemos fazer, em respeito aos senhores e senhoras. Nesse sentido, trago aqui emprestado, observação trazida pelo professor Rogério Bastos Arantes, hoje aqui presente, que bem sintetiza os dois momentos propostos no diálogo cidadão desta manhã. Abro aspas. De um lado, não devemos causar, não nos deve causar surpresa, que o Ministério Público tenha encontrado, justamente nessa alegada deficiência da democracia brasileira, o espaço necessário para desenvolver-se, reivindicando para si a função de enforcement das leis e da Constituição. De outro, os casos sugerem que a judicialização da política pelas mãos do Ministério Público encerra limitações importantes e que o ativismo político de promotores e procuradores provocará, certamente, o reexame dos termos nos quais se assenta sua valiosa independência institucional. No final, o que se percebe é que estamos diante de um mesmo e antigo paradoxo. A democracia política deficitária dá chance à emergência de um poder externo, pretensamente neutro ou apolítico, no qual são depositadas velhas e novas esperanças. Passada a euforia inicial da sua chegada, logo se percebe que um poder assim independente não pode seguir sem controles. No momento dessa descoberta, o problema da representação se recoloca e a política toma o seu lugar novamente. Fecho aspas. O Ministério Público já deu provas de sua capacidade de se modificar no sentido de evoluir. De agente advogado do poder constituído, agente do Estado e, ao depois, defensor da sociedade. E esta transformação iniciou-se bem antes do período de tramitação da Constituinte, por meio de normas de direito civil e processual civil, entre outras. Destacando-se, entre estas, a Lei Complementar 40, de 14 de dezembro de 1981. Fundamental, precursora de virtudes contidas em nossa carreira e no texto da atual Constituição. Portanto, comina o seu avanço, mas não se resume com a nova Constituição. Tais transformações ocorreram em um período em que as lideranças do Ministério Público sabiam divergir e convergir logo após. Em uma época em que as comunicações eram muito mais limitadas que as de hoje. O que talvez até tenha facilitado, como disse um dos presentes, pelo menos as conversas eram olho no olho. Isso facilitava muitas coisas. Mas havia identidade de propósitos, idealismo e muita política. Afinal, como nos alerta Pane Bianco, a política, apesar de muito criticada no mundo, é essencial à democracia. Não há hipótese de democracia sem política. Ouso dizer que democracia sem política é um jogo de retórica, dos mais perigosos em seu conteúdo. Era um tempo de abertura política e, apesar disso, a tolerância e o diálogo parece que se faziam bem mais presentes que nos dias de hoje, em que pese todas as facilidades atualmente ofertadas pelos meios de comunicação. Da Constituição Federal, resultante foi não somente o seu texto para o Ministério Público, o que por si só já bastaria, mas também o impacto que teve na formulação normativa e infraconstitucional que veio a seguir. E nada mais natural, nesse contexto, que o Conselho Nacional do Ministério Público patrocine tais encontros. Um órgão relativamente novo, com apenas 13 anos desde a sua instalação, identificado com os anseios e evoluções do Ministério Público, plural em sua essência, formado por representantes do Ministério Público da União, dos Estados, da magistratura, da advocacia, das duas casas do Congresso Nacional. Capacitado a ofertar um debate sem dono e com a mesma característica do capítulo constitucional mencionado, uma casa sem dono, que de dois em dois anos renova algum de seus quadros, suas ideias e a visão que tem da atuação ministerial. Uma casa aberta, livre para ouvi-los, permeável às críticas e propostas de soluções. O debate e as informações que vossas excelências apresentarão não se destinam só ao Conselho Nacional do Ministério Público, mas sim a todo o Ministério Público. A nós cabe apenas sermos um instrumento da divulgação deste conhecimento e contribuirmos para que o Ministério Público brasileiro saiba valorizar cada vez mais tais atitudes e possa alcançar sempre o rumo de sucesso em sua atividade, que em primeira e também em última análise, beneficie a sociedade brasileira e não apenas a si própria como instituição. Eu gostaria também de abrir um largo parágrafo para dizer que às vezes ficamos absorvidos pelo trabalho e esquecemos de ampliar nossos horizontes e responsabilidades. Digo isso, pois, alguns dias atrás, em uma reunião com os integrantes da administração para organizarmos os detalhes desse evento, a doutora Adriana Zavada fez uma observação das mais singelas, porém relevantes. De que apesar da Constituição estar a completar 30 anos, até o momento, o que se ouvia em termos de comemoração, estava a vir do Ministério Público, em grande parte motivado pela iniciativa da presidente Raquel Dodd, mas ainda longe de representar o que toda essa Constituição significou e significa para a nossa sociedade. Isso me fez refletir e desde já informar que a Ordem dos Advogados do Brasil está para lançar um livro comemorativo com vários artigos, inclusive de membros do Ministério Público. Isso só aumentou a minha angústia, pois estamos falando de instituições jurídicas organizadas, tratando de temário no seu âmbito de atuação. E sobre tal me reporto, pois outro dia, em contato com o doutor Ferrão, levado pelas mãos do colega Nelson Lacava, assisti dele uma emoção muito forte por ter conhecido e convivido com Ulisses Guimarães, uma emoção 30 anos depois que ainda era exercida. Esses 30 anos ainda exercia todo o seu direito de se emocionar ao falar de tal figura pública, jurando uma série de informações sobre a atuação. A vibração daquele presidente da Assembleia Nacional Constituinte, presidente de um partido político e presidente da Câmara dos Deputados. Se não bastasse, o conselheiro Eric, aqui desse Conselho Nacional, me brindou com a possibilidade de conhecer o doutor Siqueira Castro, que depois de dizer rapidamente sobre a configuração constitucional devido ao processo legal, passou a discorrer sobre a felicidade e facilidade que teve em trabalhar com Ulisses Guimarães. Digo tudo isso por entender que, por óbvio, devemos aqui tratar das nossas virtudes e organizações constitucionais. Por óbvio também que devemos apreender e debater todo o espectro normativo naquela carta contida, pois é razão de nossa atividade profissional e constante expectativa de nossa sociedade. Mas devemos também lembrar que essa constituição foi tão rica na sua elaboração que não nos ofertou apenas uma nova organização profissional, um novo arcabouço jurídico, mas gerou símbolos de homens públicos que não merecem ser esquecidos. Ela foi muito além de um corpo normativo. Foi um momento histórico que merece ser valorizado, não só pelo seu texto, mas por aqueles que elaboraram, sejam eles integrantes do Ministério Público, Magistratura, Advocacia, como seu parlamentares constituintes e o seu presidente, cujo exemplo de atuação deveria ser sempre reproduzido. Oxalá, quem sabe, nesse encontro entre o ministro Jobim, Ipsen Pinheiro e V. Exª. Doutor Ferral, tendo trabalhado tão próximo a essa figura essencial à nossa história recente, que foi o Luiz Guimarães, possamos a ele fazer também uma homenagem. Antes de caminhar para a parte final, tenho uma pequena observação a fazer. A nossa Constituição, em seu artigo 37, afirma que a administração pública deve ser impessoal. Longe de mim, justamente nesse dia, na presença da presidente do Supremo Tribunal Federal, tentar afrontar essa Constituição. Por isso, pretendo apenas tangenciá-la e não confrontá-la. E o faço por dever de reconhecimento que tal projeto apenas se configurou, graças ao apoio de diversas pessoas. E a elegância me obriga que se supere o entrave constitucional para que possa mencioná-las. É com muito prazer, com muita alegria, que compartilho o agradecimento às pessoas que vão a seguir. Sem elas, esse projeto não teria se iniciado e não estaríamos todos nós aqui na data de hoje. Primeiramente, excelentíssima presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, doutora Raquel Dotti. Doutora Adriana Zalvada, secretária-geral. Doutor Evido Urugo, presidente da CONAP. Doutor Aristide Junqueira e José Carlos Couto. Doutor Nelson Lacava, doutora Luciana Serra Negra, Poliana de Oliveira, Rafael, Emily Martins e Amanda, do nosso gabinete e da comissão. As meninas da Ascom, Bruna, Luana e Tatiana. Os servidores, Felipe Bela e Balela. O excelentíssimo procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, Jean-Paul Lusmanio, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, Marfan Vieira. Pelo Ministério Público de Minas Gerais e aqui hoje também pela CNMP, o secretário de Assuntos Institucionais, doutor Néden Zulícias. Os doutores Eléias e Perdigão, pela Associação Mineira do Ministério Público. O MPM na figura do seu procurador-geral, Jaime de Caça. E da Associação Nacional do Ministério Público, pelo doutor Antônio Pereira Duarte. Fim, doutora Ana Lara, pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Ao caminhar para o final, pois a minha ansiedade proclama que devo degustar as palavras dos que vêm a seguir, gostaria de ler trecho de uma música de Taiguara, que apesar de destinada à libertação feminina, creio que bem se aplica à proposta desse evento. Obviamente que eu só vou ler, não vou interpretá-la, não cometeria aqui esse desatino, tá? Até porque, ao ouvir na voz de Clébio Nori, e longe de mim, querer ter essa ousadia. Mas, fala esse trecho que eu acredito que bem se coaduna ao dia de hoje. Nessa rede ela aprendeu, minha dor civil, minha solidão. Nessa rede eu vi nascer minha liberdade. Tua rede e minha sede, o amor me trouxe. Quero ver o maçalgando o teu seio doce. E em cadeias de amor puro viver guardado. Joga areias do futuro no meu passado. Taiguara, Maria do futuro. Termino dizendo que foi muito bom saber que o Ministério Público teve os senhores e as senhoras em seus quadros. Foi muito bom tê-los no momento certo e local certo. Que graças aos senhores e senhoras, hoje é muito bom dizer que é muito bom ser Ministério Público. Muito obrigado. E agora com a palavra, a secretária-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Adriana Zavada Mello. Bom dia. Cumprimento a todos os presentes, sobretudo os membros do Ministério Público, na pessoa da doutora Raquel Dodd, Procuradora-Geral da República, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. E cumprimento os membros da magistratura e todas as demais autoridades e cidadãos brasileiros aqui presentes, na pessoa da doutora Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça. Sejam todos muito bem-vindos aí ao CNMP, Casa do Ministério Público Brasileiro, onde hoje teremos a oportunidade de celebrar essa data tão especial para nós, sob uma perspectiva histórica que nos permitirá refletir, que nos permitirá reforçar todas as nossas crenças, os nossos compromissos republicanos e os valores constitucionais aos quais o Ministério Público serve. Ao que ele faz todo o empenho em fazer cumprir, em viver no dia a dia para cada cidadão brasileiro, para todas as instituições brasileiras. É um momento de reforçar as nossas crenças, é um momento também de fazer o justo reconhecimento àqueles que se dedicaram de todo o seu ser para que isso fosse possível. Isso nos incentiva, isso nos alegra, isso nos faz mais fortes. E é nesse espírito que nós celebraremos estas datas tão importantes a partir de agora, começando com essa reflexão que certamente trará para nós uma riqueza infinita, pela qualidade dos que aqui falarão, pelas experiências que relatarão e por tudo aquilo que nós teremos a oportunidade de reviver não só intelectualmente, mas também na nossa emoção, para que nós tenhamos essa experiência de modo completo. Agradeço a presença de todos e agradeço de maneira muito especial todos que se dedicaram à organização desse evento. E o faço da pessoa do conselheiro Marcelo Weitzel, que o concebeu e o conduziu com muita maestria. Com a ajuda de muitas pessoas e agradeço de modo muito especial pela presença de todos aqueles que hoje falarão e que fizeram, eu sei, um empenho muito grande para isso. E também quero dizer que com 21 anos e meio de Ministério Público, continuo como desde o primeiro dia apaixonada por esta instituição. Eu a vivo no meu coração e estou tendo aqui a oportunidade única de, ao ser secretária-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, convidada pela doutora Raquel Dodd, conhecê-lo de modo muito mais profundo e admirar ainda mais esta nossa instituição, na qual acredito com todas as minhas forças. Desejo que tenhamos todos um excelente evento e, desde logo, devolvo a palavra à mesa, porque com 21 anos e meio de Ministério Público, eu tenho nada de experiência para dizer frente àqueles que hoje falarão e falarão muito melhor. Então, um excelente evento a todos e muito grata pela presença e pela oportunidade. Até mais. Senhoras e senhores, com a palavra, a Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha. Bom dia a todos. Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento aos organizadores deste evento. Vou fazer isso na pessoa do doutor Marcelo, sabendo que a doutora Adriana e todos os que trabalharam para que estivéssemos todos juntos aqui nesta manhã e na sequência dos trabalhos, muito contribuíram para que não apenas tivesse esse evento, mas para que o Ministério Público tivesse este momento no Brasil de poder comemorar. E esta é uma instituição que tem algo a comemorar, como comemoramos nós, cidadãos brasileiros, por termos este Ministério Público que temos. Muito obrigada por essa oportunidade de estar presente neste momento. E cumprimento cada um dos membros do Ministério Público, dos integrantes do Ministério Público, na pessoa da doutora Raquel Lodi, Procuradora-Geral da República neste momento, e que representa os procuradores de hoje e de sempre, e mais ainda que representa o momento em que a gente cada vez mais pensa nos próximos procuradores, nos procuradores gerais, e em toda a juventude que hoje, muito comumente, e eu que sou professora em sala de aula no segundo ano de Direito, ao perguntar o que eles imaginam que podem ser, não são poucos os que querem ser membros do Ministério Público, o que é realmente um depoimento dos mais eficazes sobre como a instituição se faz respeitar. Então, eu cumprimento o Ministério Público nessas condições e, rapidamente, quero fazer apenas algumas observações, muito mais de encarecimento, realce e parabéns ao Ministério Público. Há 30 anos atrás, o Brasil vivia uma situação de passagem de uma para outra fase. Vivemos nós, na minha geração, uma década de 70, uma juventude muito difícil e amordaçada, em que não se podia escrever o que se falava, não se podia falar o que se pensava, e melhor seria que as pessoas nem pensassem. Sou de uma geração que teve que ler no toalete da faculdade de Direito, porque era um documento deixado ali para se ler escondido, os chamados decretos secretos. Com todos os problemas que temos hoje no Brasil, temos uma democracia. Com falha, sim, com problemas, sim, no momento dificílimo para o país e para a sociedade, sim. Mas é preciso que a vida tenha, como dizia Santo Agostinho, um único tempo. O tempo passado, que é o da memória, o tempo presente, que é o do trabalho, e o tempo futuro, que é o da esperança. É um tempo só, é o tempo da vida de cada um. E, por isso mesmo, é preciso lembrar o que nós não tínhamos e o que conquistamos, e que o doutor Marcelo, de uma maneira tão gentil e sempre tão correta, expôs aqui. Nós temos um tempo hoje de muito trabalho, mas é preciso lembrar que nós temos conquistados nestes 40 anos, não apenas os 30 de vigência da Constituição, o resultado de um trabalho elaborado. Porque um país não é um construído, é uma construção. O Brasil não nasceu, como nenhum Estado nacional próprio, não caiu do céu e não saiu do inferno. O que nós pensamos viver, de bom e de ruim, é o que nós fizemos, o que nós fazemos, e o que nós nos comprometemos a fazer. Fizemos alguma coisa. Não era o Brasil ainda que nós queríamos, que nós estamos vivendo neste dia, 23 de agosto de 2018. Mas, graças a Deus, os nossos meninos nem lembram da mordaça que nós vivemos. Um dos meus alunos nem sabe das dificuldades que nós vivemos. Que bom que ele não precisa de viver, mas é muito bom que ele se lembre, para não repetir erros históricos. E, para isso, ajudam essas instituições funcionando. As instituições democráticas no Brasil estão funcionando. Estão funcionando com deficiências. Sempre haverá deficiências. Talvez as nossas, neste momento, sejam muito maiores. E a sociedade brasileira esperava que cada um de nós, especialmente nós, servidores públicos, já tivéssemos sido capazes de superar e oferecer um Brasil muito melhor. Mas, nesses 30 anos de Constituição, Eu não disse 40, porque foram 10 anos de muita luta. Na verdade, foram mais de 20. Mas, no início, eu era só uma menina. O período de faculdade da década de 70 foi muito difícil. A década de 80 foi a ebulitiva, para chegarmos a ter a Constituição, que, num slogan, e era apenas um slogan, lançada pelo então candidato à presidência da República, Tancredo Neves, se lançou como nova república. O Brasil não aceitava mais aquele outro Brasil. O Brasil da sociedade, o Brasil dos cidadãos, queria outro Brasil. E formulou e construiu outro Brasil, pelo menos juridicamente, a partir da Constituição. É uma grande conquista. Não houve derramamento de sangue. Hoje, há muito mais derramamento de sangue no Brasil, no plano individual, não no plano total. Há muito mais problemas. Nós temos problemas da maior gravidade a enfrentar. Mas, como diz um grande escritor, não por ter nascido em Minas, mas por ser do mundo, o que a vida pede da gente é coragem. Coragem não tem faltado ao Ministério Público Brasileiro, nem ao Poder Judiciário. O sistema de justiça está funcionando. E não é fácil nem um pouco ser juiz, nem promotor ou procurador neste Brasil de hoje. E é bom que os brasileiros saibam disso. para continuar acreditando que o direito vale a pena. Que o direito é o único instrumento pelo qual se pode lançar mão para chegar-se à justiça que cada um precisa e pretende conquistar. Eu sempre lembro que, se tiver um acidente de carro hoje, e uma pessoa for atropelada, ao se perguntar imediatamente, um jornalista, perguntar à mãe dessa pessoa o que ela quer, ela quer justiça. A ideia dela de justiça, ou como se realizará, é a técnica que cada um de nós da comunidade jurídica tem obrigação de saber, fazer implantar e oferecer a ela, para que ela tenha uma resposta e não ache que vive em um estado de barbárie. Estamos fazendo isso. Com problemas, sim. Com a morosidade da justiça, ainda muito longe do que é a razoável duração do processo, sim. Mas estamos fazendo. E por mais que se critique o Poder Judiciário, e por mais que se critique o Ministério Público, talvez grande parte das críticas seja exatamente porque estamos fazendo. Porque um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alião Babali, ele escreveu um livro na década de 70 que se chamava, que se chama O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido. nem se sabia que ele existia. Na sábado passado, em Belo Horizonte, ao tomar um táxi, eu que gosto da conversa com o taxista, ele me disse, Carmen, minha mãe te detesta, porque você não conseguiu para ela um aumento na previdência. Eu nem sei se o caso está judicializado, acho que ele também não, eu só sei que ele sabe que quem faça parte do Poder Judiciário tem a obrigação de ajudar. E tem mesmo. Não sei se é o caso dele, não sei se é naquele caso. O Brasil mudou. E mudou neste caso para melhor. O Judiciário tem cara e não é um desconhecido. O Ministério Público tem cara e não é um desconhecido. E não é a cara de cada um de nós. Até porque o Supremo Tribunal é muito mais importante do que cada um dos ministros. O Poder Judiciário é muito mais importante do que cada um dos juízes. O Ministério Público é muito mais importante do que cada um dos seus promotores e procuradores. Mas as instituições aí estão plantadas com sementes firmes e já agora com troncos vigorosos a dar bons frutos de justiça e democracia. Para que a cidadania brasileira se exerça sabendo que se respalda em instituições que têm o compromisso de servir àqueles que dela precisam. Não é possível viver num sistema no qual aquela mulher que tenha tido um filho atropelado hoje, ao dizer que espera justiça, já não tem a esperança. Essas instituições são não a ilusão de justiça, mas a certeza de que cada cidadão brasileiro espera de cada um de nós o trabalho comprometido e responsável pelo Brasil. Estamos fazendo isso com os limites próprios de cada um de nós e de cada qual das instituições. Mas este é o recado que esses 30 anos de Constituição passa ao Brasil. Um país que tem 80 milhões de processos em tramitação no Poder Judiciário não deve estar sendo desacreditado pelo povo, porque senão eles não entrariam em juízo. Eu fui de uma geração que havia professores que tinham a coragem, a audácia, o atrevimento, a ousadia, o desplante, a sem cerimônia de dizer que preferiam um bom, um mau acordo que uma boa demanda. Hoje, os juizados especiais ensinaram que quer-se o bom acordo e por isso a mediação e a conciliação são necessários, mas não se abre mão do direito apenas porque não se quer mais ingressar no Poder Judiciário. Sabe-se que há necessidade de saúde, a maneira do que dizia um poeta da minha terra, este é um tempo de partido, tempo de homens partidos. Os homens pedem carne, sapatos, fogo. É certo que naquele final de Segunda Guerra Mundial, Drummond escrevia que meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Aquele era um tempo de tumulto. Eu fico pensando se cada geração não acha que o seu tempo seja um tempo de tumulto. E eu já não me importo mais de perguntar por isso. O que eu quero é que todo o tempo seja um tempo que as instituições funcionem como tem funcionado as nossas, com o compromisso e a honestidade de saber que nós queremos que não haja tumulto e que precisamos de vencer os tumultos, especialmente para os cidadãos. E que este será um tempo de esperança nas instituições e de que a gente possa realmente cumprir o artigo 3º da Constituição, que estabelece que são objetivos da República Federativa do Brasil formar uma sociedade livre, justa e solidária. Acabar com as desigualdades regionais e sociais. E, claro, que aí nós teremos um Brasil no qual o Estado Democrático de Direito não seja apenas o enunciado do artigo 1º da Constituição, mas seja uma realização de várias gerações de homens e mulheres comprometidos com o que nós queremos. Um Brasil no qual, como nós acabamos de cantar, ver que, mesmo quando a nossa não é uma pátria, mãe, tão gentil assim para todos os brasileiros, mas a sociedade veja que, pelo menos nós, servidores públicos, somos aqueles que não fogem a luta por um Brasil muito melhor. Parabéns ao Ministério Público. Eu me orgulho muito de ser de um Brasil em que os senhores do Ministério Público cumprem uma função e fazem com que o Brasil seja melhor e uma fonte muito mais de confiança para todos os brasileiros. Parabéns e bom trabalho. Anunciamos e agradecemos a presença dos alunos do curso de Direito das Faculdades Fortune, Unip e UDF. E, para concluir a presente abertura, ouviremos a presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, senhora Raquel Elias Ferreira Dotti. Bom dia a todas e todos, amigos do Ministério Público. Vejo pessoas muito queridas e muito amigas aqui. É uma alegria. Senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, cumprimento, em nome de Vossa Excelência, todos os membros da magistratura aqui presentes e agradeço pela honra que nos dá de vir aqui celebrar este momento conosco. Senhor Subprocurador-Geral Militar, Marcelo Weitzel, membro deste Conselho, coordenador do comitê que realiza este evento, senhora Procuradora Regional, Adriana Zavada, secretária-geral do Conselho Nacional, organizadores deste evento, em nome de quem cumprimento todos os aqui presentes. Senhores advogados, senhores estudantes, senhores servidores e servidoras desta instituição, senhoras e senhores, a memória é essencial para a vida. Por meio dela, a vida se adapta ao meio, aprende, conhece, interage, sente e espera. A memória assegura nossa identidade. Sem memória, deixamos de ser. Por meio dela, representamos o mundo. Ao nos reunirmos hoje para falar sobre o Ministério Público na Constituinte, estamos rememorando as principais raízes da nossa própria identidade. os vestígios do nosso renascimento em 1988 para reverenciar os que deram vida à nossa instituição, relembrar os valores democráticos que nos amparam, saborear as histórias de riscos, erros e acertos de uma travessia rumo à democracia e reiterar a esperança de estar a serviço da nação na defesa de direitos humanos, da democracia e do patrimônio público. A emocionante história do Ministério Público na Constituinte começou, todos sabemos, muito antes, no cotidiano de nossas funções e no sonho de um país mais justo e democrático. Cada caso de exclusão, de violência, de corrupção e de impunidade trazia o ingrediente da transformação. O duro ambiente de repressão à liberdade de expressão, o desaparecimento de pessoas, a escravidão na fronteira amazônica, o sofrimento dos índios, o elevado número de analfabetos, a pobreza, a desigualdade, o serviço público burocratizado, inacessível e ruim, as fraudes nas eleições, a corrupção de verbas públicas, a proibição de dar parecer contra a união e mandado de segurança, faziam evocar imagens de uma instituição que naquele tempo sonhada precisava intervir sobre a realidade em defesa da sociedade e em favor da democracia. Nossa experiência em cerca de 100 anos de república acumulou lições importantes que ampararam pretensões de um leque mais amplo de atribuições, de instrumentos de investigação próprios e de meios processuais correspondentes. não tínhamos nem a ação civil pública nem o inquérito civil público tampouco meios extrajudiciais de resolver conflitos. Não estava claro se podíamos investigar tampouco se estávamos incumbidos de zelar por direitos humanos fora da área criminal. A experiência de todos os membros do Ministério Público da ocasião inspirou reclamos por independência funcional e por garantias institucionais. O assassinato do procurador da República Pedro Jorge de Mello e Silva que teve por motivo afastá-lo da investigação de corrupção de verbas públicas federais que financiavam produção agrícola no episódio que tornou-se célebre como o escândalo da mandioca evidenciou que ele foi aspas vítima do seu zelo profissional fecho aspas na expressão do Globo Repórter de dois meses depois. Afastamentos e coerções eram frequentes no Ministério Público e estes afastamentos e coerções não visavam o interesse público. E tudo isso doutor Gugel foi parar na Constituição com muito esforço e muita ousadia em pleno ambiente de ditadura que torna todo o sonho de liberdade mais difícil e arriscado o novo Ministério Público foi idealizado primeiro no coração e nas mentes de muitos que já se foram e outros tantos que persistem na luta muitos dos quais nos honram hoje aqui com suas presenças e vejo-os realmente emocionada. Tenho muito orgulho de ter conhecido muitos deles como José Paulo Sepúlveda Pertence o Procurador-Geral da República que me deu posse em 1987 justamente um ano antes da Constituição e liderou esse movimento perante a Assembleia Nacional Constituinte e o Presidente da República. Pessoas como José Roberto Monteiro Gugel Santos que presidia a Associação Nacional dos Procuradores da República na época e carregando esse legado tornou-se anos depois um brilhante ousado e corajoso Procurador-Geral da República e me permitam também meu pai José Rodrigues Ferreira que integrou uma das tantas comissões que conduziram essas discussões internas entre nós. Vocês são nossos fundadores. Por persistência inspiração e obra dos fundadores a magistratura do Ministério Público hoje ombreia paritária com as três garantias da magistratura do Poder Judiciário. São vestes protetoras de nossas atribuições necessárias para garantir resultados para o serviço público que prestamos e protegem nossa devoção à causa pública. o Brasil é devedor da visão da altivez e do espírito público dos nossos fundadores. Ninguém ministra Carmem Lúcia é membro do Ministério Público ao acaso. Após a Constituição de 88 ser membro desta instituição é um sacerdócio e uma vocação. É a vocação que preenche cada um dos nossos ofícios e nos mantém na casa. É o sacerdócio que delimita o rigor ético e comportamental que baliza a nossa conduta. O acesso à carreira exige um esforço tão monumental dada a dificuldade e as longas etapas de nossos concursos públicos que os que têm mérito e são aprovados têm ali já medido um primeiro grau desta vocação. A vocação de pertencer à nossa instituição. Em poucos anos temos visto aqui permanecem apenas os que se identificam com o mistério e se dedicam realmente ao trabalho. Estes são os que agem sob o eco da Constituição de 88. Somos legatários todos nós dessa nossa geração de um patrimônio de altivez, zelo e coragem construído sob a égide de por-se a serviço. O Ministério Público é a nossa casa. Temos de zelar muito bem por ela com espírito de unidade e renovação entre todos os Ministérios Públicos da União e dos Estados. Em momentos como este evocamos nosso passado para, como diria Gabriel Garcia Marques, para que a memória do passado elimine as coisas más e amplie as coisas boas. Não para suportar o peso do que já vivemos, mas para dar conta da obra do presente, aprendendo com erros e acertos nessa nossa longa trajetória. nossa obra atual não é menos difícil do que a obra dos nossos fundadores, porque a realidade muda e os desafios se sucedem. É preciso hoje ter empatia para agir com sensibilidade sobre as causas dos problemas que a população enfrenta. Temos de conhecer a realidade das pessoas que estão sob nossa jurisdição direta, compreender como são violados os seus direitos, zelar para que tenham acesso aos serviços de relevância pública e coibir a corrupção das verbas públicas que os financiam. Democracia exige eleições justas e livres, tanto quanto respeito a direitos fundamentais, proteção de minorias, liberdade de expressão e de reunião e vedação a toda forma de discriminação. Há muito a fazer. Nosso povo continua sofrido e discriminado. A violência e o desemprego são a crônica de amarguras diárias de milhares de brasileiros. Há autoritarismo em práticas do serviço público e a corrupção não cessou. A magistratura do Ministério Público também tem à frente o desafio de preservar intacto o capítulo da Constituição que nos define para o bem da democracia e da sociedade. A memória, caros amigos, caro Marcelo Weitzel, é o alicerce da vida institucional. Ao resguardar, ao guardar e resgatar os vestígios da memória de nossa instituição, lembramos o que somos, porque saberemos de onde viemos e a grandiosidade de nossa missão constitucional, mantendo-nos conectados com os problemas reais e com a necessidade de permanente vigilância e disposição para agir. Ao preservar a memória institucional, resgatamos o passado e compreendemos os desafios do presente, entendendo diferenças e limites de cada período. Sobretudo, renovamos vínculos, vínculos com o passado, vínculos com o presente e vínculos com a realidade sofrida da nossa gente. Recuperamos o que foi esquecido e que é valioso e reafirmamos valores. Ao preservar a memória institucional por meio deste projeto, tão brilhantemente conduzido pelo conselheiro Marcelo Weitzel, o nosso propósito é o de fortalecer o Ministério Público. Cumprimento por isso o doutor Marcelo Weitzel por ter idealizado este momento inesquecível, a doutora Adriana Zavada por ter enviado todos os esforços para realizá-lo. Agradeço aos presentes que são os nossos fundadores e a todos os membros do Ministério Público. A Ministra Carmen Lúcia, Presidente do Supremo, pelo diálogo permanente em prol da causa pública e por seu respeito à nossa instituição, Ministra Carmen, tantas vezes reiterado por Vossa Excelência. Muito obrigada a todos. Este é realmente um momento inesquecível nos 30 anos da nossa longa travessia. Tenhamos todos um excelente evento. Senhoras e senhores, antes de darmos sequência a este evento, anunciamos a saída da Ministra Carmen Lúcia para dar sequência à agenda do Supremo Tribunal Federal. e também a Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, a senhora Raquel Elias Ferreira E agora vamos preparar aqui o talk show enquanto as autoridades se retiram. Vamos preparar o talk show. Contamos com a compreensão das senhoras e senhores. Dentro de instantes teremos o painel do professor Rogério Bastos Bastos Arantes. Então, logo, o conselheiro retorne. Senhoras e senhores, em sequência, passaremos ao painel do professor Rogério Bastos Arantes, graduado em ciências sociais, mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, onde leciona, e autor do livro O Ministério Público e a Política no Brasil. Por gentileza, professor. Bom dia a todos e todos. Meu nome é Rogério Arantes, sou professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e é nessa condição de cientista político que eu me encho de coragem para falar às senhoras e aos senhores. Mais do que honrado pelo convite do doutor Marcelo, da doutora Adriana, para estar aqui nessa abertura, se bem entendi, de uma sequência de diálogos que pretende recuperar a memória do Ministério Público e particularmente a propósito dos 30 anos da Constituição, toda essa longa trajetória de sucesso já inicio qualificando o meu ponto de vista da história do Ministério Público, uma história de sucesso de construção, em termos de construção institucional. Para mim, é mais do que um desafio, é mais do que uma honra. Eu falo enquanto a ministra Carmen Lúcia se dirigia aos senhores e as senhoras, depois a doutora Raquel Dodi, eu fiquei pensando, o que eu posso acrescentar, o que eu posso acrescentar como cientista político, numa sessão como essa, falando apenas a partir da liberdade acadêmica, o meu ponto de partida é a liberdade acadêmica, é a possibilidade de refletir, de pesquisar, de teorizar sobre as nossas instituições, enquanto as senhoras e os senhores atuam na ordem da história, para além da responsabilidade institucional, que todos aqui assumem, já assumiram, já tiveram a oportunidade de desempenhar, na verdade, é muito mais do que isso, as senhoras e os senhores fazem história. E me dirigir às senhoras e os senhores nessa condição, é particularmente um grande desafio, espero estar à altura e corresponder às expectativas do doutor Marcelo, que muito gentilmente me convidou para abrir essa sequência de debates, mas eu acho que omitiu que eu teria pela frente o desafio de falar a pessoas tão destacadas e tão importantes na história dessa instituição. Então, minhas primeiras palavras são de agradecimento, até certo ponto um pedido de licença para me dirigir às senhoras e os senhores, quebrando um pouco também do protocolo, porque falo na condição de professor, não falo na condição de ator do sistema de justiça, peço licença também nesse sentido, se quebrar, se vier a quebrar a formalidade excessivamente. Bom, então, feitos os agradecimentos e um pouco de água também deve me ajudar. Eu gostaria de começar a minha exposição e como todo professor procura ser o mais didático possível, hoje nós vivemos a ditadura do PowerPoint, a ditadura dos slides, pedi a licença também para usá-los de uma forma talvez mais didática e gostaria de começar com essa fruta tão cara, tão deliciosa e muito cara ao cerrado brasileiro em particular, que é a jabuticaba. Bom, por que que eu começo com ela? Porque do ponto de vista que eu falo sobre o Ministério Público, que é o ponto de vista da ciência política, nós os cientistas políticos que nos ocupamos de analisar o modelo de Ministério Público que nós construímos no Brasil, apelidamos carinhosamente essa instituição de jabuticaba. jabuticaba no sentido de que da forma como ela está configurada na Constituição e nas leis, confere a ela uma singularidade tão grande que nós não encontramos em outros Ministérios Públicos de outros países as mesmas características reunidas como o nosso reúne. De tal modo que como a jabuticaba esse modelo de Ministério Público só existe no Brasil. Meu primeiro contato com ele e aqui gostaria também de mencionar tomando a liberdade do doutor Ivana que é testemunha desse processo. Esse livro que eu escrevi Ministério Público e Política no Brasil que está esgotado inclusive e eu trouxe um dos poucos exemplares que eu ainda tinha em casa quando soube do projeto do Comitê de Preservação da Memória Institucional do Ministério Público fiz questão de trazer esse exemplar vou passar as mãos do doutor Marcelo desculpe depois que eu terminar porque pode ser que eu tenha que consultar mas já fica registrado que estará em nome dele fazendo votos que ele passe a biblioteca da instituição que é o melhor lugar que um livro gosta de ficar é na biblioteca para que todos tenham acesso começou essa a minha empreitada de estudo do Ministério Público começou quando era um jovem pesquisador transitando do mestrado para o doutorado eu havia feito um mestrado sobre o Supremo Tribunal Federal e o controle de constitucionalidade das leis no Brasil e depois para o doutorado já tinha a intuição de que o Ministério Público daria uma boa tese e ainda jovem pedi uma entrevista junto a um promotor de justiça da cidadania em São Paulo que me recebeu muito gentilmente e me deu uma aula sobre o Ministério Público suas funções suas atribuições e tudo aquilo que ele podia fazer em nome da democracia brasileira e eu fiquei absolutamente encantado com aquilo ele até me dava exemplos ele disse olha essa manhã lendo meu jornal vi números que já indicavam que a cidade de São Paulo estava vivendo uma epidemia de meningite olhei para minha filha e pensei ela pode ser a próxima cheguei no meu gabinete oficiei o secretário municipal de saúde o secretário estadual e sei lá quem mais as outras autoridades e eu como cientista político fiquei simplesmente surpreendido com aquilo eu não fazia ideia de que havia uma instituição na democracia brasileira que tivesse a força e a importância de poder provocar autoridade os administradores a cumprir as suas tarefas porque isso não existe de um modo geral nas democracias as democracias padecem de um grave problema que é o problema da representação política que separa a sociedade e o estado ao mesmo tempo faz das lideranças políticas representantes do povo mas é muito carente de mecanismos de enforcement e mecanismos que façam com que os administradores compram suas funções e eu fiquei absolutamente surpreso com tudo aquilo saí até meio trêmulo do gabinete do promotor e disse preciso contar isso para alguém preciso contar isso especialmente para os meus colegas cientistas políticos e daí escrevi esse livro está esgotado porque minha mãe comprou metade da edição os amigos compraram outra metade não estou fazendo nenhuma propaganda aqui mas dizem que é bom tem uma boa história e é um pouco dessa história do ponto de vista da ciência política que eu vou me arvorar a contar para as senhoras e para os senhores antes eu gostaria de fornecer um framework mais teórico acerca da forma como eu penso a evolução do Ministério Público brasileiro nosso Ministério Público a meu juízo ele está assentado num tripé institucional e numa ideologia o tripé institucional que me parece fundamental é composto pela normatização dos direitos difusos coletivos e individuais homogêneos de um lado estou falando sobretudo da esfera civil de atuação do Ministério Público a ação civil pública que é o instrumento por excelência de atuação do MP nessa área e a independência institucional que é um traço absolutamente singular do Ministério Público brasileiro em comparação com outros países mas se fosse só a dimensão institucional eu não conseguiria como cientista político explicar o protagonismo que o Ministério Público brasileiro vem tendo nos últimos 30 anos nas minhas pesquisas e doutora Ivana testemunha do início desse trabalho feito pelo IDESP sob a liderança da professora Maria Tereza Sadek nós pudemos entrevistar membros da instituição e descobrimos o que? que há uma ideologia razoavelmente distribuída no bom sentido entre promotores e procuradores no sentido de que dada essa distância entre o Estado e a sociedade que caracteriza a experiência política brasileira alguém precisa ocupar esse espaço e atuar exatamente nessa dimensão voluntariamente daí a ideia do voluntarismo político detalhando um pouco mais essa matriz de evolução eu tomo a liberdade de definir o Ministério Público como um agente político da lei como agente político da lei ele tem de um lado a independência institucional que é um traço singular para realizar ação política e por ação política eu não chamo de ação partidária não chamo de ação seletiva não chamo de ação ideológica por política que eu estou apenas me referindo a acepção talvez mais simples da palavra que é escolher meios com vistas a fins essa discricionalidade que a Constituição de 88 e a legislação conferiram ao Ministério Público essa discricionalidade de escolher meios e fins para agir me permite chamá-lo codificá-lo talvez conceitualizá-lo como uma instituição política não é porque ele detém então essa discricionalidade mas não é uma instituição política para fazer política no sentido convencional é uma instituição política para buscar a aplicação da lei e da Constituição o que torna de fato o Ministério Público brasileiro um caso absolutamente singular ao mesmo tempo devo dizer isso é fonte de tensão sempre e sempre será não é as palavras salvo engano que o doutor Marcelo na sua apresentação citou a meu respeito foram escritas provavelmente há 20 anos e permanecem e permanecem a meu juízo atuais não é e é então que se discutir sobre as possibilidades e limites desse modelo institucional e aqui tomo a liberdade de me dirigir as senhoras e os senhores nesses termos o contexto então mais histórico que nós precisamos reexaminar é o contexto dos anos 70 marcado então pela ideia de expansão da justiça em direção à sociedade naquele contexto os autores do mundo do direito os processualistas em boa medida advogavam então a necessidade de ampliação do acesso à justiça e cito aí talvez o mais renomado deles que foi Mauro Capelletti segundo as suas lições é necessário superar a matriz individualista do direito liberal e reconhecer os chamados direitos difusos e coletivos nesse sentido reformas processuais e institucionais são importantes com vistas a novos instrumentos de judicialização de conflitos e de novas formas de acesso à justiça mas eu gostaria de destacar especialmente na experiência brasileira dos anos 70 e 80 que havia também novos movimentos sociais que tinham uma posição uma postura muito anti-estado em busca de novas formas de representação de resolução de conflitos de promoção de direitos que passava também pela ampliação do acesso à justiça mas esses movimentos sociais não confiavam nas instituições do estado para desempenhar esse papel e buscavam uma abertura do ordenamento jurídico que lhes desse representação e representação especialmente aos seus interesses difusos e coletivos voltando a matriz de evolução do ministério público brasileiro nós sabemos que dentre as funções do ministério público a ação penal é aquilo que o define como instituição historicamente lembrando Weber o monopólio do uso legítimo da violência nas mãos do estado obriga o estado a desenvolver instituições que vão operacionalizar esse monopólio o ministério público é uma dessas instituições historicamente falando responsável pela promoção da ação penal pública nesse sentido estamos diante de uma função normal nesse sentido as instituições mundo afora que tenham ou não o nome de ministério público mas que são definidas dessa maneira tem nesse aspecto também a sua definição tem nesse aspecto a sua razão de ser a grande novidade representada pelo ministério público brasileiro reside no que aconteceu entre nós na dimensão civil na dimensão civil desde a revolução francesa a ideia de que não deve haver entre o estado e a sociedade entre o estado e os indivíduos organismos intermediários autônomos que exerçam representação sem delegação e na revolução francesa o direito penal se cinde do direito civil o direito penal permanece muito estatal e o direito civil se abre para a sociedade e se torna o campo do exercício da liberdade individual a ponto de introduzir o princípio da disponibilidade só o cidadão só o indivíduo portador dos direitos titulares desses direitos pode dispor desses direitos da maneira como bem entender ninguém pode exercer representação na esfera civil em nome do cidadão comum sem uma expressa e devida delegação ou autorização por isso a atuação do ministério público nesse campo sempre foi excepcional a defesa dos incapazes a defesa dos direitos indisponíveis que nos códigos civis brasileiros não é elencavam os surdos e mudos os loucos de todo gênero os viciados em tóxicos e por aí vai e a grande mudança alterada pelo modelo que não começa em 88 começa com a ação civil pública de 1985 ou talvez um pouco antes disso é exportar esta noção de indisponibilidade e de incapacidade para a legislação que passou a dar representação a direitos difusos e coletivos no Brasil quando eu particularmente como cientista político me deparei com este ponto concluí este foi o mecanismo que historicamente propiciou ao ministério público brasileiro se transformar na nossa jabuticaba no sentido de que os demais ministérios públicos mundo afora ainda não deram este passo e não passaram por isso daí a sua dificuldade de expandir as suas atribuições na esfera civil da representação de interesses difusos e coletivos de tal modo que os direitos individuais indisponíveis e a ideia de titulares incapazes se transbordou para a noção de direitos difusos e coletivos e para a noção ou a ideia a meu juízo controversa devo dizer de uma sociedade civil hipossuficiente mas o que eu quero deixar claro como condição jurídica de atuação do ministério público na esfera civil de representação de interesses da sociedade a sua condição hipossuficiente não é uma condição sociológica é uma condição jurídica e por isso nos vemos o tempo todo nos debatendo ou debatendo essa dimensão o quanto o ministério público gostaria realmente de representar essa sociedade o quanto muitos de nós não gostaríamos que a própria sociedade tivesse autonomamente capacidade de representar esses interesses de tal modo que o ministério público aspas e com todo respeito fosse dispensável nessa tarefa no entanto ela foi fundamental para o crescimento e a transformação a importância do ministério público entre nós doutor Marcelo nós combinamos que o senhor controlaria o meu tempo não é não quero cansá-los ou estendê-los por demais nesse livro eu defendo a tese de que a constituição de 88 foi muito importante mas ela ela não é a certidão de nascimento do novo ministério público brasileiro me incomodando o dinheiro no bolso é um momento apropriado para mexer no bolso eu é é até difícil encontrar doutor Gurgel do meu ponto de vista o ponto de partida dessa trajetória porque entrevistando doutor Plínio Sampaio relator da subcomissão que cuidou do ministério público na constituinte que é membro da instituição e teve um papel fundamental naquele contexto ele dizia não eu vou explicar para você quando começou o novo ministério público o novo ministério público começou lá em casa na sala da minha casa quando o papai se reunia com seus amigos até altas horas da noite para discutir como eles poderiam fazer para aumentar a importância as garantias as atribuições e os poderes do ministério público e eu sentava no colo dele e ficava ouvindo aquelas histórias então veja Plínio Sampaio de uma longevidade incrível ele teve na vida e pôde contribuir para a construção institucional do MP e da democracia brasileira por mais de quatro décadas quando era menino já ouvia essa história então é difícil encontrar na história o ponto de partida exato em que a própria instituição ministério público começou a trabalhar para a sua própria transformação eu no meu trabalho de levantamento tenho como ponto de partida o código civil do processo civil de 73 que introduziu uma nova definição de interesse público que não se confunde com o interesse da administração e do governo e permitiu ao ministério público fazer uma nova leitura do que seria o interesse público a ser defendido e esse interesse já não era mais o interesse da administração mas era o interesse que tinha a ver mais com a sociedade a meu juízo ali começa um processo de desvinculação do ministério público em relação ao executivo depois ainda sobre o regime militar nós tivemos a lei complementar número 40 de 1981 que é a primeira lei orgânica nacional do ministério público essa lei tem uma importância decisiva porque ela estabelece o MP como instituição nacional a sua definição é idêntica a definição adotada pela constituição de 88 com exceção da referência ao regime democrático que não cabia em 81 e pode ser acrescentada em 1988 mas a definição é a mesma e é a primeira lei que além de nacionalizar o modelo de ministério público estabelece garantias e prerrogativas muito importantes mas ainda a instituição permanecia vinculada ao poder executivo na sequência a lei da ação civil pública que eu já mencionei que teve uma história que merecia só ela uma exposição mais alongada a lei da ação civil pública de 85 ela se insere no debate sobre o acesso à justiça para causas coletivas mas segundo Capeletti essa história conhecida de muitos dos senhores Capeletti quando tem que especificar quem seriam os atores que teriam a função de representar judicialmente esses interesses excluia terminantemente o ministério público ele dizia o ministério público não deve receber essa atribuição porque o ministério público não tem competência e está vinculado ao poder executivo não vai saber receber essa função essa crítica foi muito marcante e no contexto brasileiro dos movimentos sociais anti-estado também havia uma tendência de não de não pleitear de não atribuir essa função a instituições do estado de tal modo que o ministério público tinha um contexto e uma tese muito difíceis contra ele no momento da aprovação da lei os juristas processualistas da faculdade de São Francisco em grande medida elaboraram um projeto e aqui eu tenho seguramente testemunhas desse momento histórico que podem confirmar ou não o meu levantamento os processualistas da São Francisco fizeram lá um levantamento sobre ações coletivas do mundo pegaram o que havia segundo eles de melhor na França nos Estados Unidos ao mesmo tempo introduziram uma série de cautelas com relação ao exercício dessa representação por parte das associações civis que esses processualistas queriam empoderar mas o ministério público paralelamente e também muito liderado salvo engano pelos promotores de São Paulo que já na lei ambiental anterior já tinham dado um primeiro passo na direção de assumir a tutela coletiva dos interesses difusos e coletivos na área de meio ambiente numa lei que inclusive já falava em ação civil opa calma estamos dando passos nessa direção e uma lei como essa não pode sair como uma lei anti-Estado anti-instituições de justiça anti-ministério público e me desculpe o senhor Capeletti pode estar certo em relação a outros ministérios públicos do mundo não sobre o brasileiro porque nós temos competência e nós estamos perto de nos desvincularmos do poder executivo para conquistar a autonomia e nos colocarmos ao lado da sociedade e aí os promotores elaboraram um segundo projeto de lei que tramitou com mais felicidade junto ao congresso nacional e o projeto de lei da ação civil pública que nós temos até hoje aprovado na forma de lei reflete então muito mais as escolhas do próprio ministério público liderados pelos paulistas do que o projeto de lei apresentado então pelos juristas o inquérito civil por exemplo só tem no projeto do ministério público não tem no projeto dos juristas e isso faz uma grande diferença para citar apenas uma delas haveria outras muito bem seguindo aqui finalmente chegando na constituinte o ministério público na constituinte então a meu juízo ele já chegou muito forte ele já chegou muito forte porque ele já tinha então conquistado essa as atribuições na área civil expandido suas funções de representação de interesses difusos e coletivos mas ele ainda se ressentia da falta de independência porque permanecia vinculado ao poder executivo e essa então foi esse então foi o principal passo alcançado pelo ministério público na constituinte a conquista da independência mas eu gostaria de destacar não se trata de uma independência apenas externa em relação ao poder executivo essa foi muito importante mas também uma independência interna ao mesmo tempo que a instituição conquistou mecanismos de alto governo na sua relação com os outros poderes garantias para o exercício da sua missão também vedações foram importantes a de acúmulo de cargos por exemplo o exercício da advocacia privada e algumas outras coisas que muitos membros da corporação seguiam desempenhando o constituinte disse não ao mesmo tempo que a instituição quer e precisa de poder para exercer suas funções ela precisa deixar de fazer certas coisas e esse foi o acordo constitucional não é mas a independência interna também tem um papel muito relevante a ideia formulada por um então deputado constituinte de que a independência do ministério público se baseia na ideia de que ele só está subordinado à lei a sua própria consciência faz de cada membro do MP promotores e procuradores soldado de um exército cujas armas todas ele tem capacidade de utilizar e com autonomia com independência funcional depende muito pouco da chefia depende muito pouco da ordem dos comandantes se é que há uma instituição bastante horizontalizada cujo exercício da função não é baseada na independência institucional faz de cada promotor e de cada procurador em particular o soldado de um exército portador de todas as armas que a instituição dispõe para o seu uso cotidiano isso é realmente um caso extraordinário à luz do direito comparado se a gente examinar outras instituições semelhantes os cientistas políticos inclusive começaram a cogitar estamos diante de um quarto poder porque as condições nas quais ele hoje se assenta independência garantias funções específicas e um papel de representação da sociedade talvez realmente estejamos diante de um quarto poder como isso se deu muitos aqui até participaram desse momento histórico que foi a constituinte aí entra o cientista político para tentar explicar como é que conseguimos esse êxito nós tivemos uma assembleia constituinte dominada majoritariamente pelo PMDB que a época fez a maioria das cadeiras no congresso todavia o PMDB era um partido muito fragmentado internamente tanto que ao longo dos trabalhos constituintes um grupo de parlamentares do PMDB saiu para fundar o PSDB e essa fragmentação acabou se refletindo e foi utilizada inclusive e foi utilizada inclusive por aqueles que exerciam a liderança naquele momento especialmente Mário Covas deputado por São Paulo que teve a atribuição de escolher os relatores das subcomissões e os presidentes das primeiras 24 subcomissões em torno das quais se estruturou o trabalho de elaboração constitucional o que nós investigamos e descobrimos é que as indicações de Mário Covas recaíram dentro do PMDB mas dentro do PMDB em setores mais progressistas do PMDB o que ajuda a explicar porque que a constituição de 88 teve saiu com um perfil bastante progressista não sei se os senhores se lembram mas das 24 subcomissões os relatórios iam as 8 comissões intermediárias que depois passariam a comissão de sistematização que elaborou o projeto A mas antes de ir a plenário e ser finalmente aprovada tem o famoso episódio do centrão que se reúne muda o regimento interno e passa a utilizar com base numa nova regra a possibilidade então de rever as decisões e o texto elaborado que veio desde as subcomissões então há trabalhos que mostram no caso do Ministério Público aqui é só uma tabela eu não vou cansá-los com isso é uma tabela que mostra o perfil dos deputados em cada uma das subcomissões especialmente dos relatores a partir das notas dadas pelo DIAP que foi o departamento intersindical de assessoria parlamentar que quantificou os deputados no espectro da esquerda para a direita progressistas a conservadores e o que se observa nessa tabela não vou exaure-los com isso é que os relatores das subcomissões eram mais a esquerda no sentido progressista do que a média do plenário e eles tiveram a tarefa de fazer as primeiras redações e com isso imprimiram ao texto de saída um caráter bem mais progressista no caso vou pular isso daqui porque meu tempo está se esgotando os nossos levantamentos então comparando os textos os relatórios desde as subcomissões até a comissão de sistematização e a sua aprovação final mostram que no caso do Ministério Público como de resto para outras dimensões da Constituição houve muito acordo em torno das propostas não é houve de um lado um lobby muito importante conduzido pela Confederação Nacional do Ministério Público a CONAMP de um lado com suas propostas de outro a revisão operada pelo Centrão obrigou a um acordo em relação a determinados temas mas podemos dizer que ao fim e ao cabo houve dois processos muito importantes para a gente entender como o Ministério Público chegou ao fim e ao cabo com essa conformação constitucional grande parte dos argumentos levados pela CONAMP foram efetivamente incorporados mas por outro lado um ponto que desafia muito o cientista político nós sabemos que a partir de dentro o Ministério Público Brasileiro se construiu historicamente então podemos falar nesse sentido de uma explicação endógena doutor Marcel as próprias lideranças da instituição é que trabalharam para transformá-la e colocá-la num ponto que nós temos hoje mas quem dá a última palavra especialmente numa assembleia constituinte não são os promotores e os procuradores são os políticos então como explicar que políticos delegam tanto poder e transferem tanta autoridade a uma instituição como essa e que depois no longo prazo inclusive vão ter bastante dificuldade na sua convivência recíproca como explicar isso então a ciência política doutor Marcelo faz esse tipo de pergunta e se interessa por respostas a esse tipo de pergunta vou pular aqui os detalhes poderia mencionar então que do ponto de vista da escolha do procurador geral da república a ideia de mandato e mesmo de destituição da mesma maneira que a escolha para procuradores gerais de justiça nos estados as propostas levadas pela CONAMP e encaminhadas pela subcomissão eram propostas muito chamemos assim radicais que traziam para o próprio ministério público o controle dessas dimensões já no final a constituição saiu amenizada desse ponto de vista não é como isso se deu então a explicação que a gente tem oferecido é que de um lado sim houve a presença e a importância do lobby na constituinte mas é preciso investigar a lógica política que está por trás da delegação que a classe política fez ao ministério público naquele momento e a minha explicação reside em três aspectos primeiro é obra dos progressistas então esse hoje divórcio que vemos entre a instituição e a classe política por conta dos conflitos nos quais nós estamos imersos deve ser revisto a luz do fato de que foi a própria classe política pela via dos deputados e senadores mais progressistas que confiou ao ministério público essa missão que hoje ele desempenha de outro lado o modus operandi da constituinte favoreceu isso como ela foi muito descentralizada e mesmo o centrão na última hora não conseguiu rever todos aqueles avanços muitos deles remanesceram no texto final mas por último tem uma explicação que a ciência política fornece que é a ideia de que em constituintes fragmentadas em constituintes fragmentadas onde nenhum partido se considera ou considera que no futuro será força hegemônica no exercício do poder político ele elabora uma constituição que fragmenta o poder que distribui possibilidades de ação a outros organismos de fiscalização e controle justamente como uma forma de seguro para a incerteza futura em relação à incerteza futura como eu não sei se estarei no poder lá na frente é melhor que eu crie essas instituições para que elas possam atuar não é e promover ajudar a promover a alternância no poder entre os grupos que hoje estão fragmentados e sem condições de se avorar a nenhum papel hegemônico e eu acho que nesse sentido os constituintes foram bem sucedidos não fosse a atuação do Ministério Público Brasileiro nos últimos 30 anos no campo da vida pública e diante do sistema político talvez nós não tivéssemos tido alternâncias no poder nesse aspecto o constituinte também foi muito sábio e acertou muito bem vamos tentar concluir só para mencionar eu tinha pensado com o doutor Marcelo em falar um pouco também sobre o contexto atual trouxe dados e informações sobre o desempenho do Ministério Público em três dimensões fundamentais da democracia brasileira no controle de constitucionalidade das leis no controle das políticas públicas mas também no controle dos administradores e dos políticos remontando inclusive a diplomas legais e constitucionais anteriores à constituição de 88 são três dimensões vitais da democracia política aqui em qualquer lugar você poder atuar no campo do controle constitucional da forma como o Ministério Público atua sobre a liderança do Procurador-Geral da República atuar no campo das políticas públicas e atuar no campo do controle dos administradores e dos políticos eleitos senhores e senhoras não há outro Ministério Público em outro lugar que tenha funções tão alargadas nessas três dimensões como a nossa tem eu não vou poder passar em revista todo o detalhamento que eu tinha preparado inclusive destacando uma mudança importante que nós vivenciamos dos anos 90 para os anos 2000 que foi o deslocamento do combate à improbidade administrativa e a corrupção do âmbito civil para o âmbito criminal é uma mudança extraordinária no início dos anos 90 sob a égide da Constituição a estratégia dominante do Ministério Público era sobretudo nos Estados sobre a liderança dos promotores fazer uso de inquérito civil e de ação de improbidade para o combate à corrupção porque nessa dessa forma prescindia do inquérito policial prescindia da cooperação do poder judiciário os promotores tem autonomia sobre o inquérito civil a ação civil pública era um instrumento então que escapava também ao foro privilegiado tudo isso somado fez com que a ação de improbidade fosse escolhida como a estratégia dominante e porque hoje já não é tão assim porque hoje a estratégia dominante é a ação penal é o inquérito policial então pretendia tratar mais detalhadamente dessa transformação fica para uma outra oportunidade uma piadinha atualmente eu estudo as operações da Polícia Federal boa parte delas conduzidas juntamente com o Ministério Público Federal tem dados sobre isso gostaria de expor mais detalhadamente essa pesquisa para vocês mas fica também para uma próxima oportunidade acho que talvez a gente tenha que se perguntar se me permitem se o Ministério Público tem sete vidas porque afinal de contas a cada se não década menos do que década ele é submetido a ataques como a lei da mordaça a PEC 37 e talvez outros tantos que hoje tramitam aí pelo Congresso e os senhores tem acompanhado até mais de perto do que eu mas vou vou pular também essa parte tentando caminhar para o final nosso modelo então institucional traz ao mesmo tempo contradições e limites primeiro na dimensão interna da instituição do meu ponto de vista a independência funcional a baixa hierarquia e o controle de procedimentos por órgãos colegiados apenas impõem sobre a dinâmica institucional interna do Ministério Público desafios importantes especialmente quando a instituição se propõe a organizar uma política institucional que seja capaz de arregimentar todos os seus integrantes numa determinada direção as lideranças institucionais tem uma grande dificuldade em implementar isso porque esbarram em geral no princípio da independência funcional e dessa baixa hierarquia então é o chamado cobertor curto ou que em ciência política nós chamamos de trade-off a independência é uma coisa muito boa mas quando você olha por outro ângulo e quer realizar coisas igualmente boas elas se esbarram é um problema sobre o qual nós temos que refletir e na dimensão externa a ampliação do leque de atribuições o baixo grau de accountability e o aumento da discricionalidade também implica riscos e desafios para a instituição na medida em que ela tem muito poder presta contas das suas atuações das suas atividades em pequena escala não há mecanismos externos muito eficientes de cobrança da atuação do Ministério Público brasileiro porque ele é muito insulado não é e um elevado grau de discricionalidade na sua ação cotidiana coloca riscos não só de abusos que é o que em geral a imprensa gosta muitas vezes de suscitar no debate público esse promotor esse procurador abusou ou não abusou quando tomou tais iniciativas e decisões mas eu me pergunto também pelas omissões pelo não fazer se esse também não é um problema decorrente desse modelo de muita independência e poucos mecanismos de prestação de contas conciliar a independência institucional o amplo leque de atribuições a discricionalidade a accountability e as formas de responsabilização que toda instituição na democracia deve ter me parece ser o grande desafio do Ministério Público como resultado de mais de 30 anos de uma trajetória de muito êxito do ponto de vista da construção institucional e da sua transformação em uma espécie de quase quarto poder mas que no âmbito da democracia impõe igualmente desafios muito importantes seja para a preservação da sua autonomia seja para a qualidade da democracia que todos nós almejamos no Brasil democracia na qual ou democracias em geral não convivem com instituições apenas autônomas ou exclusivamente independentes são necessários também criar se tivemos tanta criatividade para construir essa jabuticaba o desafio para os próximos 30 anos é encontrar meios de aumentar a sua accountability e as formas de responsabilização sobre a própria instituição e isso eu disse no último parágrafo da conclusão desse livro se me permitem há 20 anos atrás e para mim é uma grande uma honra uma grande oportunidade poder reiterar isso 20 anos depois e 30 anos depois da constituição desculpe se tomei muito tempo doutor Marcel mas eu quis aproveitar a oportunidade para poder trazer tudo isso muito obrigado a todos e nós agradecemos ao professor doutor Rogério Pasco da antes pela exposição o senhor vai poder ficar conosco no top show ok em continuidade ao evento diálogo cidadão 30 anos da constituição o ministério público na constituinte convidamos o conselheiro Marcelo Weitzel para ocupar seu lugar no palco a fim de moderar este talk show e recepcionar os convidados ilustres deste dia começamos com o senhor Antônio Araldo Ferraz da Alpozo procurador de justiça aposentado do ministério público do estado de São Paulo senhor Anísio Bispo dos Santos procurador de justiça aposentado do ministério público do estado do Mato Grosso do Sul Vladimir Vladimir Giacomuzzi desembargador aposentado do tribunal de justiça do estado do Rio Grande do Sul José Manuel Burli Filho procurador de justiça aposentado do ministério público do estado de São Paulo Sérgio de Andréia Ferreira desembargador aposentado do tribunal regional federal da quarta região Walter Paulo Sabela procurador de justiça do ministério público do estado de São Paulo Roberto Monteiro Gorgel Santos subprocurador geral da república aposentado João Pedro Ferraz dos Passos subprocurador geral do trabalho aposentado Sr. Jorge Luiz Dodaro subprocurador geral da justiça militar aposentado Sra. Elza Rodrigues Lugon promotora de justiça aposentada do ministério público do distrito federal e territórios José Antero Monteiro Filho procurador de justiça aposentado do ministério público do estado de Minas Gerais Ford Smith Riani procurador de justiça aposentado do ministério público do estado de Minas Gerais Joaquim Cabral Neto procurador de justiça aposentado do ministério público do estado de Minas Gerais E o professor Rogério Bastos Arantes, é professor doutor da Universidade de São Paulo e autor do livro O MP e a Política no Brasil. Com a palavra o mediador deste talk show. Bom, boa tarde, bom dia a todos. Que ideia é um clima mais informal, um bate-papo, tem vários microfones. Eu só vou dar ali os pequenos starts. E, inicialmente, já aproveitar e fazer não só um anúncio, mas um convite. Está aqui no dia 20 a 21 de setembro, em Recife, e já ficam todos convidados. Nós vamos ter o nono encontro nacional de memoriais do Ministério Público. Aqueles que quiserem, lá em Recife, uma boa oportunidade para todos nos encontrarmos. Eu queria também aproveitar aqui e quebrar um pouquinho só esse protocolo, já que é um ambiente bem informal, e convidar o doutor Ferrão, para poder culpar aqui, ao nosso lado. Nos dias de hoje é sempre bom a gente ter um grande advogado do nosso lado, não é? É, é sempre bom ter aqui. Bom, a gente vai iniciar, o papo é livre, sendo ao vivo. Quero já, antes de mais nada, também agradecer já, também, o material doado, e que vai ser muito útil e importante para nós na Biblioteca e no Espaço Memória, tanto do professor Arantes, como também, agora, do nosso colega Cabral, Arte Cabralzinho, que nos brindou também com uma série de obras. Bom, a gente vai começar, eu acho melhor distribuir os microfones um pouco para a bancada de lá, um pouco para a bancada de cá, tem mais aqui, e, só assim, para começar, eu acho que o senhor e sua história, para a gente poder contextualizar um pouco, até ontem, inclusive, quando a gente conversava, passaram exemplos, e muitos também aqui não conhecem, o Ministério, um pouquinho antes dessa Constituição, um pouco antes dessa lei complementar, até, sabe, ela falava do dentista, dos pompons da laca, Eu gostaria, o Anísio comentava também, de algumas situações, eu queria que falasse um pouco desse Ministério Público anterior, hoje, a gente tem toda uma estrutura, sedes, salas, toda uma autonomia, todo mundo como autoridade, na época, era um pouco diferente, se alguns senhores pudessem iniciar e comentar sobre isso, com vontade. Meu nome é António Analdo Ferraz Dalpozo, e, na minha visão, além da Lei da Ação Civil Pública, que foi um movimento muito importante, do qual participamos intensamente, A época que se anunciava uma Assembleia Nacional Constituinte, o presidente da Confederação Nacional, CONAMP, na época, era Luiz António Fleury Filho, e eu era o seu secretário executivo. E nós começamos a pensar que precisaríamos de um mínimo de ideologia nacional para podermos entrar numa Assembleia Nacional Constituinte, porque, na verdade, o Ministério Público, especialmente estadual, era uma coxa de retalhos. Cada estado agia de um jeito, tinha uma forma de atuar, às vezes não cumpria uma função, mas fazia outra, etc. Então, nós nos propusemos a fazer uma maratona pelo Brasil inteiro, fazendo palestras a respeito do Ministério Público, e convidando os colegas a irem para São Paulo para olhar a nossa organização, que tinham outras muito boas à época, já, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas como a gente que estava à frente, a gente convidava para ir lá para São Paulo. E, depois, nós resolvemos, foi o Congresso... Em 85, nós fizemos um Congresso Nacional do Ministério Público, lá em São Paulo, com 1.200 colegas participantes, e teses a respeito do Ministério Público na Constituinte. Vou pular alguns fatos para chegarmos em Curitiba, onde todas as lideranças do Ministério Público Estadual e da União compareceram para tentar redigir um documento que pudéssemos apresentar à Constituinte. E esse documento acabou sendo conhecido como a Carta de Curitiba, que foi o documento, vamos dizer assim, inicial para a gente começar a conversa na Constituinte. E a grande verdade é que o Ministério Público, então, era de uma pobreza franciscana. Não tinha nada. Eu costumava dizer, como presidente da CONAMP, na Constituinte, que a promotoria era a repartição pública mais pobre do planeta, porque só tinha um funcionário, que era o próprio promotor, que tinha que fazer tudo, tatilografar, pedir notificações, ouvir gente. Era uma coisa... E quando contava com papel fornecido pelo Estado, porque eu mesmo tive que pagar muito papel para poder trabalhar. Isso tudo, num tempo em que o Ministério Público, pelo menos de São Paulo, acredito que era uma regra geral, era uma unidade orçamentária da Secretaria da Justiça. Eu, como assessor do Procurador-Geral, cansei de levar ao Secretário de Justiça pedido de férias por os promotores, porque quem dava férias era o secretário. Quando havia reunião no Conselho para promoções, imediatamente havia uma correria, porque se buscava apoio político para a nomeação. Enfim, era uma instituição com uma ideia fantástica, mas ainda de fundo de quintal. E nós buscamos nos organizar para enfrentar a Constituinte. Esse foi um trabalho maravilhoso de centenas de colegas. Todos os Estados participaram, todo mundo ajudou. Chegamos a um consenso do que fazer. A primeira comissão lá do Plínio, do Plínio de Arruda Sampaio, que era o relator, tivemos problemas porque havia exageros naquilo lá. Enfim, foi um trabalho de fazer emenda, justificar emenda. Dois anos de trabalho intensíssimo. De São Paulo, principalmente nós três, o Burle, o Sabela e eu. Mais do Brasil inteiro, gente participou. Todos que estão aqui, trabalharam e muito, não é, dona Elza? A Elza foi o nosso apoio aqui em Brasília naquela época. O seu carrinho levava a gente para baixo e para cima. E foi uma luta grande. Foi um lobby muito bem feito, muito bem feito. Cada Estado cuidou dos seus constituintes. Cada Estado levantou a posição desses constituintes. E nós conseguimos adaptar uma conversa para cada tipo de facção. Mas, eu acredito que somente foi possível aprovar, apesar de todo esse esforço das questões políticas hoje expostas, etc., porque nós conseguimos amarrar vários acordos. O capítulo do Ministério... Estou encerrando. O capítulo do Ministério Público foi o mais demorado para votar. Cinco sessões. Cinco. Mais do que reforma agrária. Foi o mais. Por quê? Porque havia um acordo sendo costurado por trás de tudo aquilo. Capitaneado por Mário Covas, que queriam certas coisas e que a gente não queria, e ficamos negociando aquilo lá. No último dia, eu me lembro muito bem, eu fui chamado lá, o professor... Constitucionalista, hein? Professor Zé Afonso da Silva, grande professor, constitucionalista, estava lá assessorando o Mário Covas. E ele me chamou de lado e falou, olha, Haroldo, se vocês não colocarem o Ministério Público do Tribunal de Contas, não saem. Aí eu falei, mas agora... É, aí eu fui numa máquina de escrever que estava no corredor e redigi aquele artigo que está na Constituição. Aos membros do Ministério Público do Tribunal de Contas se aplicam. Aquilo foi escrito ali, no corredor. Foi parar aqui no conselho. E, com aquilo, a coisa andou e passou. Outras normas foram escritas pelo Ibsen em guardanapo de restaurante. Que a gente discutia, discutia, então vamos escrever isso. E muita coisa que a gente pôs e não queria, ficou. Mas, enfim, foi um trabalho muito grande, muito árduo. Nos unimos com a magistratura a certo momento, porque no começo havia uma certa briga, mas quando o Odir Porto, que era meu amigo de muitos anos, assumiu a liderança, as coisas começaram a correr muito bem. São flechas, mas tem passagens que são muito interessantes. Eu peço permissão, e agradeço a gentileza de permitirem que eu fale alguma coisa. Meu nome é Cabral, como precisa do Marcelo Cabralzinho, né? Meu nome é Cabral, eu sou procurador de justiça em Minas Gerais, fui presidente da Associação do Ministério Público, onde o Néder foi um dos maiores presidentes, e fui presidente da CONAMP, quando ainda se chamava CAEMP. Pois bem, eu, o Araldo, eu começo a sua look extraordinária, a sua, com a equipe de São Paulo, a quem eu rendo as minhas homenagens e o meu respeito. Mas eu venho falar, dar um depoimento pessoal, dar um depoimento pessoal, bem antes. A nossa procuradora-geral, da República, aliás, falou que a nossa Constituição, o nosso capítulo na Constituição, começou bem antes. E começou bem antes. vejam, em 1970, no final do 1970, havia, existiam duas pessoas, entre outras, encarregadas de fazer o chamado diagnóstico da magistratura nacional. essas duas pessoas, eram o ministro Rodrigues Alckmin, de outro, de um lado, e de outro, o professor Henrique Furtado, Gaúcho, que era o procurador-geral da República. Eu era presidente da associação em Minas Gerais, quando eu recebo um telefonema lá em Belo Horizonte. Cabral, quem fala aqui é o procurador da República, furando de tal. Nós vamos receber o doutor Henrique, e gostaria de convidá-lo para um almoço. Eu fui. Chego lá, ele se assenta na cabeceira, eu de um lado, e o colega do Ministério Público Federal do outro, ele começa a falar o que se pretendia fazer nessa reforma, nesse diagnóstico da magistratura para uma reforma constitucional. Quando ele terminou de falar, eu perguntei, mas doutor Henrique, e como é que fica o Ministério Público? Ele falou, não, o Alckmin não pretende e nem deseja que isso seja inserido como alguma ideia sobre o Ministério Público. Eu falei, mas desculpe-me, mas em 150 anos de República, é a primeira vez que um procurador-geral da República participa e pode dar a sua posição, não vamos ter nada. Ah, o Alckmin não quer. Foi um momento que me veio uma inspiração. Falei, um momentinho, só me desculpe, mas que tal nós colocarmos no artigo que se refere ao Ministério Público Federal um parágrafo, um parágrafo dizendo que lei complementar estabelecerá os princípios as normas gerais para o Ministério Público dos Estados. Seus olhos faiscaram. E ao faiscarem, ele sorriu e indagou. Como? Eu repeti. Colocar um parágrafo dizendo que uma lei complementar estabelecerá as normas gerais para o Ministério Público do Estado. Foi aí que surgiu a lei complementar 40. e ele gostou da ideia. Eu repeti várias vezes e depois mandei uma carta para ele aqui. Ó, de acordo com a sua ideia e repeti. A ideia já era dele. Qual não foi a minha surpresa quando em 1977, na emenda constitucional daquela época, sai apenas com o acréscimo de uma expressão. ele colocou assim, lei complementar, virgula, de iniciativa do presidente da república, virgula, estabelecerá os princípios gerais para o Ministério dos Estados. Quando aquilo saiu, nós da Conamp da época, tínhamos que organizar alguma coisa. E como São Paulo nos ajudou, como os colegas de São Paulo deram-nos uma força, e aqui estão testemunhas da luta da época, o Vladimir ao meu lado, o André aqui também. Se bem que com o André nós tivemos que preparar um texto e tivemos que disputar no voto, porque o Rio de Janeiro não queria abrir mão da advocacia. E nós colocamos isso, votamos no Rio de Janeiro. Teve um só voto, claro, chegando lá, a estrutura do Ministério Público, seus homens da maior competência, colocaram nas disposições transitórias da Constituição do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, que aqueles que já advogavam poderiam continuar advogando. Foi assim, foi assim então, que de repente, e eu tenho que contar isso, é um momento oportuno, quando o trabalho estava pronto, através do Procurador-Geral da República, ele foi encaminhado ao Ministro da Justiça, Petrônio Portela. Eu, como presidente, então, convoquei todos os membros da diretoria, pedimos a audiência, o Ministro nos recebeu. Nos recebeu de pé, de pé nos ouviu, de pé nos despachou, com uma recomendação final. Olha, desculpe meus colegas do Nordeste, mas o Petrônio tinha um sotaque impressionante, ele disse mais ou menos assim, olha, eu nunca vi um funcionário público lutar tanto por uma lei como vocês querem. Aí, deve ter alguma coisa muito boa, não contem para ninguém, não, porque se contar, ninguém vai ganhar. ele não teve a visão de um estadista para entender que ali estava um órgão de classe querendo mudar, criar um novo Ministério Público. Resultado, não fez nada, devolveu para a Procuradoria da República o nosso trabalho e eu fiquei desencantado. O que que eu poderia fazer? Entrei de férias, que era a época de férias florence, fui com meus filhos, conheceu Simba, Safar de São Paulo, quando eu saio e chego à noite com os filhos, abro o Jornal Nacional. O Cid Moreira, com aquele vozeirão, disse o seguinte, morreu o ministro Petrônio Portela, eu leio, e o presidente Figueiredo já nomeou o seu sucessor. É o deputado federal por Minas Gerais, Ibrahim, Ibrahim, Ab, Akel. Eu não caí, porque eu estava sentado. Mas de imediato eu peguei meu telefone e liguei para a irmã dele, em Belo Horizonte. Falei, o Edith, aqui é o Cabral, o Cabral, ó, vi a notícia, estou radiante, eu preciso de um favor seu. Falou, qual? Eu preciso agora do telefone do Ibrahim. Betalhe, nascemos na mesma cidade, Maiu Mirim, ele nasceu em Maiu Mirim, depois ele foi para o Maiu Açú. Nasceu na mesma cidade, o pai dele era amicíssimo do meu pai e eu amigo dele. Ele me atende, pois não, eu falei aqui, o Cabral lá, ele me chama de irmão, ó meu irmão, como é que vai? O Ibrahim, eu estou muito feliz, parabéns. Agora, diga-me uma coisa, faça-me um favor, como você sabe, claro que ele não sabia, como você sabe, eu sou presidente de um órgão que liga, que une todas as associações do país. Depois dos primeiros momentos, por favor, marque uma audiência para a Confederação do Ministério Público. Não tenha dúvidas, dúvidas, você terá todo o meu apoio e dentro de duas semanas eu marco isso. perfeitamente. Minha mulher saiu do banheiro, eu falei, político realmente é fantástico. Ele é capaz de dizer sim significando não. Acho que ele vai se lembrar disso. Para quem foi enganado fui eu. Béis dias depois, toco o telefone. Doutor Cabral, é ele. Eu sou secretário do ministro Ibrahim Abiaco, eu falei, tem alguma coisa. O ministro manda consultá-lo, eu pensei, puxa vida, eu sendo consultado? Falei, pois não. Se eu quero ter uma audiência, se estaria bom para o senhor entre os dias tal e tal. Falei, minha filha, qualquer dia, qualquer hora estarei aí. Disseram-me que seria uma audiência de 15 minutos. Nós fomos, não só a diretoria, eu convoquei todos os presidentes da associação dos estados. Não sei se eu esteve lá naquele dia. Bom, resultado, ele nos recebeu e os 15 minutos duraram uma hora e 20. Uma hora e 20, ele dizendo, ao final, fiquem tranquilos, antes da minha saída deste ministério, essa lei que os senhores querem, estará no Congresso Nacional. O resto, o resto, os senhores sabem. Dali, então, ela foi para o Congresso Nacional. Cadê o Dodaro? O Dodaro? O Dodaro é testemunha. Eu, presidente, reunião para um novo mandato em Manaus, eu abri mão de postular a minha recondução, porque na minha eleição, que foi em São Paulo, houve um racha. Eu tive medo daquilo aumentar. E lá em Manaus, eu abri mão da minha recondução e indiquei o colega de Goiás, que havia exatamente sido derrotado por mim lá em São Paulo. Ô, Pereira, Zé Pereira, exatamente. Vejam só coisas que eu contei antes do Araldo, com o Fleury, com o Sabela, com todos os de São Paulo, e todos os demais que aqui não estão, antes deles tomarem a bandeira agora no campo da Constituição e transformarem aquela instituição pobre, sem recursos, desconhecida de uns dos outros, numa das maiores instituições que hoje existem. não com interesses pessoais, pelo contrário, devemos a esses homens a grandeza de terem lutado por criar o maior Ministério Público em matéria de estrutura e organização que existe no mundo. É verdade, eu conheço vários Ministérios Públicos de outros países, não há o que nós temos. e há um espanto de alguns países quando eu conto, digo e repito como funciona o nosso Ministério Público. A esses homens, o meu abraço, o meu respeito, a minha dedicação, o obrigado de um homem que um dia teve uma tristeza com o Portela, mas uma alegria com o Laviáquio, mas de um homem que na verdade sempre lutou e que continua lutando até hoje pelo Ministério Público. Eu sou, Sabela, vou deixar uma coisa mais informal, mas eu só queria fazer um registro, curiosidade até para a plateia. O primeiro anteprojeto da Lei Complementar 40 tinha a bagatela de 526 artigos. Muito bem. eu quero saudar o apresadíssimo amigo Marcelo Weitzel pela iniciativa, transmitir meu abraço afetuoso a todos os presentes, muitos camaradas de trincheira e lutas memoráveis que selaram para sempre entre nós um pacto de companheirismo, de amizade, de confiança recíproca e da extraordinária sensação de juntos termos realizado algo em benefício deste querido chão que todos nós amamos. De modo especial, agradeço ao Marcelo a citação de um trecho de uma obra minha, que aliás foi página de abertura de um dos livros do Cabral. por felicidade ou não, dentre as graças com que Deus me contemplou, uma delas foi a de ser filho de um historiador, de um professor de história que se dedicou a essa atividade por 45 anos. E a nossa casa, a mamãe sempre se rebelava, dizia o meu pai, a nossa casa não parece um lar, parece uma biblioteca. Os 72 volumes da história aniversária de Cedric Cantu se espalhavam pela casa para as rotineiras consultas do papai. Com ele, então, eu aprendi que a história é uma chave que abre a compreensão humana. Sem o conhecimento da história não se compreende a vida, não se decifra o mundo, não se entende os homens, não se conecta com o passado, não se interpreta o presente, não se antevê o futuro. Não obstante, muitos homens sejam vítimas da história, mas não é menos verdade que a história também é vítima dos homens, não é, professor? Porque ao escrevê-la pesam as cargas ideológicas, emotivas, as paixões, etc. Eu disse isso porque, na verdade, sendo um processo causal à história, o que o Ministério Público cruzou como caminhos ao longo dos anos tem que ser visto desta perspectiva temporal. E eu regressaria um pouco mais para trás da cruzada nacional empreendida pelo Araldo, pelo Fleury e por outros, para chegar aos últimos anos da década de 60, quando, então, os primeiros albores da necessidade de uma consciência nacional de Ministério Público raiaram. E foi em Teresópolis, no Hotel Igino, no terceiro congresso fluminense do Ministério Público, o professor Sérgio Dandréa provavelmente estava presente, que foi proclamada a carta de princípios da futura Conamp então Caempe era 10 de dezembro de 1970. Em 1971, em abril em Ouro Preto, deu-se posse a primeira diretoria presidente Oscar Xavier de Freitas. E a partir daí percebeu-se que era preciso sintonizar os diversos ministérios públicos que tanto do prisma funcional quanto estrutural eram profundamente diferentes entre si. A primeira condição do fortalecimento político e por consequência do poder reivindicatório haveria de ser a similitude entre essas instituições nas diversas unidades da federação. E esta grande jornada de aproximação, de conscientização teve início. para se ter uma ideia das diferenças, nós tínhamos neste período da década de 60 estados em que os procuradores-gerais de justiça não eram bachareis em direito. Houve um dentista numa determinada unidade da federação. e eu mesmo servia a um governador no estado de São Paulo, na subchefia da Casa Civil para Assuntos do Interior, que tão logo tomou posse e estava propenso a nomear para o cargo de procurador-geral de justiça um fabricante de chocolates. Não obstante bacharel em direito, mas um bacharel em direito que não se dá as coisas do direito e fabrica chocolates, mais não é do que um fabricante de chocolates. Até que ele, instado pela assessoria mais próxima, foi demovido desta tenebrosa ideia. Pois bem, eu passaria ao largo de várias etapas para sintetizar a minha fala num tópico que se enuncia por uma indagação. Eu poderia formular esta indagação. Como conseguimos o capítulo que temos na Constituição Federal? Mas prefiro enunciá-la de modo diverso. Por que conseguimos este capítulo? E acho que a resposta se abre em três vertentes. Primeiro, a meu juízo, no julgamento pessoal, o momento histórico era propício. E o professor Rogério adotou este mesmo caminho. Nós vínhamos de um período de mutilação das liberdades individuais. Então, a Constituinte era como a foz de um grande rio. Era o grande desaguadouro das aspirações nacionais. Aliás, virou uma panaceia, porque muitos não tendo uma exata percepção do que era uma constituinte, muitos embaídos por pregações não direcionadas à clarificação da verdade, acharam que a constituinte resolveria todas as desgraças nacionais. Então, o momento foi propício. Todos tinham algo a dizer. E o Congresso Nacional, naqueles dias, se abriu ao oferecimento de sugestões e é preciso que se diga, em alguns dias, o Congresso Nacional ficou literalmente sitiado pelas corporações, pelas instituições, pelos lobbies, pelas pessoas que tinham propostas a fazer. E tanto é verdade que o momento foi propício e os políticos com a sua sensibilidade perceberam que era preciso dar vazão a essa enchente de reivindicações? que instituíram no primeiro regimento interno porque o Centrão o modificou supervenentemente, o professor Rogério também tocou nisso, abriram as audiências públicas e possibilitaram as emendas populares. Pois bem, todos foram ouvidos. A nossa audiência pública foi em 13 de abril de 1987, coincidentemente, data de aniversário do pacote de abril emenda constitucional número 7, aludida pelo Cabral há pouco. 17 parlamentares se pronunciaram, Araldo fez uma exposição de 2 horas e 45 minutos e ali os caminhos começaram a ser devassados para as progressões subsequentes. Muito bem, além de um momento ter sido propício, houve um trabalho de preparação longo, meticuloso, minudente e profissional. Como secretário-geral da Confederação Nacional, no dia em que a constituinte se instalou, eu ofereci a todos aqueles que se empenharam nesse trabalho todas as informações de peso úteis no contato a respeito dos 559 constituintes, bases eleitorais, hábitos pessoais, financiadores de campanha, conexões políticas e nas áreas do Estado, nos seus territórios de origem, conversamos com todos eles múltiplas vezes e, portanto, houve um trabalho profissional no curso dos anos e a gente levaria muito tempo para narrar todas as medidas que foram tomadas. e uma terceira das três vertentes que eu de início houver anunciado e talvez eu choque alguns com esta afirmativa. O momento era propício, o trabalho preparatório foi profissional e foi competente, mas há bem da verdade e não vai nenhum desdouro no que eu digo, absolutamente não. uma parcela da Assembleia Nacional Constituinte não tinha bem a percepção do que era aquilo que nós estávamos levando para apreciação dos senhores parlamentares. Porque se tivessem não teriam aprovado. Era algo digno de ser visto o araldo que é processualista tentando explicar para um deputado da área não jurídica o que era a legitimação extraordinária ou qual a diferença entre interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Pois bem, nós temos este capítulo a meu juízo por estas três grandes e amplas causas que abrigam na sua abrangência tudo quanto a meu juízo poderia ser dito. e o que de lá para cá ocorre e ocorreu todos nós sabemos houve depois a implantação uma transposição do Ministério Público do plano normativo para o plano da realidade nos diversos estados com as constituições estaduais com a lei orgânica federal e com as leis orgânicas estaduais. E é preciso que se diga e que os políticos não nos ouçam que o Ministério Público cristalizado na letra constitucional ainda não foi transposto do plano normativo para o da realidade em toda sua inteireza em toda sua potencialidade porque aquele pórtico aquele enunciado de abertura do artigo 127 ele abriga a criação e ampliação de uma legislação infraconstitucional que vai enriquecer de um modo ainda mais assustador para os políticos o nosso arsenal para lutar pelo interesse público e para fechar a minha participação talvez eu seja dos remanescentes e parceiros daquele tempo o único nativa ainda com 40 anos de Ministério Público e eu encerro com algo engraçado para lhes falar das minhas crenças da minha emoção de compartilhar este momento das minhas esperanças e do meu engajamento no prédio do Ministério Público de São Paulo há dias subindo os elevadores com os garotos que iniciavam a carreira faixa de 20 e poucos anos vi que eles me olhavam insistentemente e um deles mais afoito vira para mim e diz doutor Sabela quando é que o senhor vai se aposentar eu disse olha meu filho eu acabo de vir da Avenida Paulista encontrei uma cigana pedi a ela que lesse as minhas mãos ela disse para mim que a linha da vida das minhas mãos promete a minha permanência aqui de um tal jeito que não vai ser na minha vaga que você vai entrar não eu vou ficar então é isso eu queria eu queria antes de terminar o senhor poderia por favor contar a passagem sua que tem muito grande aqui o assunto assim eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho é rapidíssimo Arnaldo Burley eu e Elsa Lugon tínhamos uma permanência integral em Brasília durante os 20 meses nós moramos dentro do Congresso Nacional todos os outros companheiros vinham com extrema frequência especialmente mineiros gaúchos cariocas paranaenses goianos mirtes de Almeida guerra marx absolutamente essencial primeiro canal de ligação com o Centrão através do deputado Luiz Soaier e com os parlamentares Roberto Balestra e Jales Fontoura pois bem mas como eu não parava em casa minha filhinha de 8 anos um dia domingo à noite chegando no átrio do elevador ela corre atrás me puxa pela barra das calças e diz papai quando é que você volta para visitar a gente outra vez hein gente eu só queria um segundo eu acho que nós aqui precisávamos registrar de maneira bastante solene a importância da participação do deputado Ibsen Pinheiro na nossa jornada o Ibsen foi uma pessoa fundamental porque um negociador fantástico homem de grande inteligência abriu o gabinete nosso reduto era o gabinete do Ibsen nós morávamos no gabinete do Ibsen e ele merece realmente uma muitos ajudaram mas ele merece uma menção especial um agradecimento do Ministério Público porque realmente ele ajudou de uma forma essencial extraordinária e todo mundo aqui sabe disso eu primeiro gostaria de gostaria de registrar que é com muita justiça que se fez essa última observação com relação ao trabalho do Ibsen Pinheiro que é meu colega de faculdade nós nos conhecemos já no primeiro dia de aula e depois seguimos uma amizade muito próxima muito chegada e o Ibsen vinha na época da constituinte de uma votação menor do que ele anteriormente fazia para deputado federal e estava então um pouco acabrunhado com isso eu estive na casa do Ibsen aliás na casa de praia do Ibsen e eu convidei para que se engajasse nessa luta que nós estávamos programando na constituinte ele de imediato aceitou e fez o grande trabalho que foi feito por ele mas eu queria registrar aqui com duas palavras que na constituinte corporações instituições e órgãos para lá se dirigiu em Osborbotões a maioria dessas entidades com o propósito de obter de cristalizar na carta magna privilégios vantagens digo agora para que quem não é do ministério público ou não foi do ministério público o ministério público esteve na constituinte não para cristalizar para obter para registrar vantagens ou privilégios esteve na constituinte para traçar uma organização uma estrutural dessa instituição e é por essa razão que também por essa razão digo melhor foi aprovado tudo aqui não digo tudo mas 90% do que foi proposto foi acolhida e foi aprovada pelos constituintes e também havia no trabalho que fazíamos na constituinte junto com os constituintes algumas situações muito singulares por exemplo registra o fato a constituição como nós sabemos num dos seus artigos estabelece as hipóteses em que o presidente da república pode ser afastado do cargo mediante um processo de impeachment de impedimento porque teria praticado crime de responsabilidade ali estava assim registrado nas constituições anteriores também isso vem dos Estados Unidos Paulo Brossard tem um trabalho belíssimo sobre o que é o hipismo o alcance do hipismo etc e tal e estávamos eu e o Burle redigindo emendas para que fossem apresentadas à Assembleia Geral e quando eu divisei ali constitui crime de responsabilidade do presidente da república dificultar a função do judiciário eu pedi ao Burle que estava na máquina redigindo põe o ministério público ele pôs primeiro ele disse mas pode pode e o ministério público um deputado do Rio Grande do Sul que nem leu o que nós tínhamos feito assinou a proposta que já vinha no formulário próprio e foi aprovada é o único país do mundo que além de ter a estrutura que nós temos registra essa possibilidade no dia em que o presidente da república quiser dificultar a atuação do ministério público fica sujeito a um processo de impedimento ao impeachment isso é algo inexistente no mundo todo quando Mauro Capelletti recebeu a cópia da nossa lei de ação civil pública e depois da constituição e viu que o ministério público do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul o ministério brasileiro tinha conquistado tudo aquilo que ele pensava que na Europa não seria possível através desse órgão ele disse é de se comemorar e chorou e chorou em Florença quando viu o que no ministério público tínhamos conseguido a ação civil pública para poder acionar aquelas hipóteses de que a lei prevê a possibilidade a criação do inquérito civil e a estrutura do ministério público na constituição muito obrigado bom dia a todos quase meio dia meu nome é Burli eu queria só registrar a meu ver dois fatores que tornaram o ministério público uma instituição a eleição do procurador geral pela classe saindo portanto da escolha do executivo e a luta que nós tivemos que travar para conseguirmos a proibição da advocacia pelos membros do ministério público essa luta nos constituintes revelou o que? que nós queríamos realmente ser ministério público só defender a nação defender a sociedade só isso pois aí falou agora de um dos pontos mais polêmicos queria passar para o doutor João Pedro eu queria cumprimentar todos agradecer realmente emocionado o convite de estar aqui e acho que deveríamos também agradecer muito a Deus por nos permitir estar aqui hoje 30 anos depois testemunhando e contando a história e o caminho que o ministério público percorreu antes da constituição de 88 até os dias atuais quero me apresentar sou João Pedro Ferraz dos Passos eu sou do ministério público do trabalho lá eu fui presidente da associação fui também procurador geral do ministério público do trabalho e o ministério público do trabalho dentro dessa de toda esta organização sempre foi uma instituição que os colegas do ministério público dos estados olhavam sem saber exatamente do que se tratava os colegas do ministério público da união também não tinham a certeza de que instituição era esta por quê? porque nós não tínhamos naquela época a percepção principal do ministério público que era a percepção penal lembro-me de um encontro se não me engano foi em Curitiba em que esse que vos fala ainda no começo da sua carreira na presidência da associação pediu a palavra e estava com dificuldade de se pronunciar e socorreu me socorreu naquela época também um jovem procurador de São Paulo Pedro Franco que era um menino também muito combativo e disse colegas por favor ouçam o ministério público do trabalho eu nunca mais esqueci e queria homenagear o Pedro Franco lembrando dessa passagem e o que eu queria deixar para vocês primeiro agradecer aos presidentes de associação nacional presidente de associações estaduais de ministério público ao Araldo a Conamp pela acolhida que deram ao ministério público ao mesmo tempo ao ministério público federal a associação nacional dos procuradores da república que também nos acolheu e nos protegeu e desta acolhida na constituição é que eu queria agora finalizar e registrar nasceu um ministério público do trabalho que deu vida a essas novas funções do ministério público o direito a defesa de direitos indisponíveis o manejo da ação civil pública em defesa principalmente dos trabalhadores no combate ao trabalho degradante do combate ao trabalho infantil a valorização do concurso público a democratização do acesso dos brasileiros ao serviço público tudo isso deve-se ao ministério público do trabalho mas também deve-se a esses colegas que nos acolheram e trabalharam para que nós estivéssemos junto com eles na constituição eu queria deixar aqui o meu agradecimento por estar aqui e registrar esse fato que eu reputo extremamente importante muito obrigado presidente poderia passar a palavra agora para o doutor Gurgel podia aproveitar já está e passar o microfone aqui bom é uma alegria estar aqui e eu começaria fazendo minhas palavras o Sabela quanto ao magnífico trabalho que foi desenvolvido por todo o ministério público brasileiro durante a assembleia nacional constituinte e lembraria também que tal como o ministério dos estados e talvez até pior no âmbito da união o ministério público vivia em situação de absoluta indigência indigência nós éramos a repartição vamos dizer assim menos importante do ministério da justiça até a imprensa nacional tinha bem mais destaque do que o ministério público na estrutura do ministério da justiça quer dizer éramos absolutamente se o o João Pedro lembra a dificuldade de entender o que o ministério público do do trabalho fazia eu lembro também a dificuldade em razão do nome procurador da república eu lembro a dificuldade de explicar também o que que a gente fazia o que que a gente era até porque tínhamos a representação judicial da união que para ser absolutamente sincero aquela época nos ocupava no mínimo 80% do tempo quer dizer sobrava muito pouco para ser ministério público outra coisa que eu destacaria isso foi feito também pelo Vladimir é a absoluta diferenciação da pauta do ministério público no trabalho na constituinte a nossa pauta era essencialmente como foi destacada institucional havia alguns aspectos corporativos havia claro mas eles eram imensamente menores pequenos diante da pauta institucional nós estamos ali querendo ampliar o nosso fecho de atribuições querendo trabalhar mais querendo nos transformarmos efetivamente quer dizer numa instituição a serviço da sociedade e de conquistar as ferramentas que permitiriam esse trabalho assinalaria também um papel extremamente importante que teve o então procurador geral da república sepulveda pertence pertence que tinha sido do ministério público do distrito federal fora cassado pelo ato institucional número 5 pertence realmente comprou as teses do ministério público até algumas com as quais ele não concordava ou não concordava plenamente ou delas discordava integralmente mas ele comprou e desde o trabalho que eu lembraria aqui a comissão provisória de estudos constitucionais a comissão Afonso Arinos que cujo trabalho afinal nunca foi formalmente encaminhado à assembleia constituinte mas que acabou servindo de um documento inicial digamos assim de trabalho pela constituinte e pertence integrava essa comissão de estudos constitucionais e foi ali a voz do ministério público quer dizer tentando fazer com que prevalecessem as teses do ministério público e diga-se que o capítulo do ministério público a sessão do ministério público ela reproduz em muitas passagens quase literalmente aquelas elaborações feitas por ocasião do trabalho da comissão de estudos constitucionais e pertence continuou quer dizer com essa aguerridamente a defender as posições do ministério público durante todo o processo constituinte em muitos momentos ele foi lá para o congresso para o congresso para constituinte na madrugada o que não o desagradava porque ele sempre foi o homem da noite então ele com muita frequência participava daquelas reuniões madrugada adentro tentando sempre obter o maior proveito para o ministério público destacaria também outra pessoa que o colega Álvaro Augusto Ribeiro Costa que coordenou durante todo o tempo o trabalho quer dizer da associação nacional dos procuradores da república e vejo aqui com muita alegria o nosso presidente Robalinho é a associação que dá continuidade nas palavras do Cláudio Fonteles abriosa 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 entidade e apenas para encerrar eu assinalaria bom em primeiro lugar destaco ela está aqui na minha frente o trabalho excepcional sem demérito e sem prejúdios demais todos aqui merecem todas as homenagens todas as reverências do ministério público brasileiro mas a Elza para mim até é a única representante aqui do sexo feminino Elza foi Elza foi como é como continua sendo um exemplo de integridade de destemor de firmeza na defesa das bandeiras do ministério público foi uma pessoa absolutamente essencial naquele trabalho absolutamente essencial bom e encerrando eu só lembraria uma também isso foi mencionado aqui antes que esse aspecto fundamental aquilo passou porque não sabiam bem pelo menos muitos o que estava sendo aprovado e lembro que o pertence logo após a promulgação da constituição participou de um evento no congresso e lá com um sorrisinho irônico ele disse os senhores não imaginavam certamente o que estavam aprovando porque se imaginassem não teriam aprovado e concluiu agora é tarde demais e deu um sorrisinho maroto para aquela coisa de parlamentares e apenas agora como última realmente observação apenas uma curiosidade que todos os companheiros aqui certamente viveram inúmeras vezes que entre muitas outras coisas que caracterizavam o trabalho na constituinte uma delas eram surpresas de fazer parar o mais saudável coração e quais por exemplo sustos que nós tomávamos quando saíamos da constituinte às duas da manhã ou às três da manhã e um determinado texto havia sido aprovado quando chegávamos no dia seguinte às oito da manhã aquele texto no caminho para a gráfica do senado tinha sido modificado e era totalmente diferente então eram emoções fortes o tempo todo mas muito obrigado parabenizo a iniciativa Marcelo e a memória é fundamental realmente presidente eminentes colegas de painel meus amigos todos tenho certeza amantes do ministério público sou servo andréia do ministério público do estado oi e gostaria de dizer da minha honra de participar desse momento antes de tudo cívico histórico e dizer da minha admiração e do meu reconhecimento pelo trabalho daqueles que participaram mais diretamente do que eu na condução dos interesses legítimos do ministério público na constituinte gostaria de destacar que creio que além de todos os aspectos já foram aqui salientados é importante a gente caracterizar esse novo ministério público como o ministério mais do que público ministério social como chamava o nosso saudoso e querido professor Alberto Lira príncipe do júri dos promotores do júri aquela ideia de que o ministério público que sempre foi assim qualificado mas pouco atuava dessa forma é o representante da sociedade e como tal ele tem de estar permanentemente de frente para a sociedade e de braços abertos para ela para verificar as suas reivindicações protegê-la e certamente tomar as medidas repressivas quando isso for o caso a minha participação queria na minha participação destacar alguns aspectos históricos falou-se aqui com toda com todo acerto que a história é fundamental estamos aqui num ambiente de memória então vamos memorizar um pouco o professor Arendt citou a expressão tão conhecida do ministério público como quarto poder então devemos lembrar que essa expressão foi cunhada pelo ministro Alfredo Valadão ele era numa época em que não havia a menor segurança no exercício do cargo da função de membro do ministério público junto ao tribunal de contas ou de procurador junto ao tribunal de contas ele denunciou uma um contrato que o governo havia feito para a impressão de papel moeda ele com coragem isso fez conseguiu lograr êxito dentro do tribunal o tribunal não registrou o contrato e ele foi mantido dada a o caráter inquestionável e superior da sua atuação ele escreveu o ministério público quarto poder em 1915 antes disso devemos lembrar o decreto 1030 de 1874 de autoria do então ministro do governo da justiça do governo provisório Campos Salles que por isso mesmo que esse título está um pouco esquecido atualmente é considerado o patrono do ministério público e ele só para dar uma ideia de como a evolução que desembocou nessa grande vitória na constituinte e pós-constituinte e pré-constituinte tudo isso se deve a toda uma formação de uma mentalidade de um anseio de que o ministério público tivesse a sua identidade como instituição e não como pessoas isoladas ligadas a sua parte jurídica e não a parte social e outros aspectos de interesse coletivo nesse decreto está dito o ministério público é perante as justiças constituídas o advogado da lei o fiscal de sua execução o procurador dos interesses gerais e o promotor da ação pública contra todas as violações de direito citando de novo Alfredo Valadão disse ele certamente as atribuições do ministério público não são nem legislativas nem administrativas mas também não são judiciárias ele não julga promove ele na verdade é o provedor de justiça por isso muito acertado o título do capítulo em que se insere o ministério público como uma das instituições que exerce funções essenciais da justiça a justiça no sentido amplo não só a justiça jurídica como também como é própria do ministério público do trabalho a justiça social e não só perante o judiciário mas perante perante e até contra todas as autoridades e sempre a favor da sociedade disse ele o órgão do ministério público é um procurador da causa pública ao qual foram confiadas eminentes funções políticas e que para o bom desempenho de suas atribuições não precisa ser incluído em alguma das categorias prudente morais filho dizendo o ministério público já é o aspecto da independência o ministério público não recebe ordens do governo não presta obediência aos juízes pois que age com autonomia em nome da sociedade da lei e da justiça o nosso César Salgado com seu decálogo do promotor de justiça justamente o décimo mandamento não é fala ser independente e aí a coisa eu queria destacar finalmente e isso já foi referido aqui a importância dos congressos nacionais e estaduais do ministério público e nisso eu vou destacar não só muito especialmente os de São Paulo estaduais mas também os do ministério público do antigo estado do Rio não só esse de de Terezópolis em que foi criada então Caimpe depois Conamp como também os demais que congregavam embora fossem congressos estaduais congregavam todo o todo o ministério público do país e com uma evolução importante no começo os congressos eram só jurídicos depois eram institucionais também os livros e o fato dos programas dos concursos de ministério público ter sido incluída a matéria princípios institucionais do ministério público tudo isso foi realmente muito relevante por fim mesmo eu gostaria de fazer uma referência a questão da defesa da advocacia pelo ministério público do estado do Rio de Janeiro o ministério público do estado do Rio de Janeiro como acabo de referir brevemente teve uma contribuição muito positiva em toda essa evolução do ministério público o que ocorreu foi que nós estávamos exercendo a defesa do nosso direito adquirido em favor daqueles que já podiam advogar a lei 40 tinha proibido a lei 40 proibia a ordem dos advogados primeira do estado do Rio e depois o conselho federal reconheceram que havia um direito adquirido de modo que acho que defender direito adquirido não pode realmente ferir ninguém essa é a ressalva que gostaria de de fazer mais um finalmente minha esposa sempre diz que eu não devo dizer finalmente porque nunca é o finalmente eu queria citar um episódio do qual participou brilhantemente comigo colaborando de forma muito efetiva o nosso Marfan Vieira eu estava interinamente no exercício do cargo de procurador geral quando recebi um aviso do ministro da justiça Paulo Brossar praticamente determinando que eu fizesse que eu promovesse uma ação de inconstitucionalidade para propiciar a intervenção no município do Rio de Janeiro que era então governado pelo prefeito Saturnino Braga invocando alegando contrariedade ao a lei do que tinha instituído o famosíssimo para não dizer famigerado plano cruzado eu fizemos não foi mas um trabalho no sentido de que não está o ministério público não estava ali para cumprir isso que tinha o poder de apreciando o direito e os fatos promover ou não ação assim como qualquer promotor faz isso com a ação penal e que o mérito também ou tampouco havia razão para intervenção levamos pessoalmente não foi o trabalho ou a decisão e o nosso ministro Brossar nunca mais tocou no assunto eu citei na época uma passagem do Brossar como senador quando ele falando da obrigatoriedade ou não discutir isso na época do senado federal suspender leis declaradas inconstitucionais pela pelo supremo tribunal federal se era obrigatório se era só uma formalidade portanto suspender a sua execução e ele veementemente dizia isso era um absurdo que o senado não era meirinho não era porteiro de auditório não era enfim um simples longa manos do supremo tribunal federal então usei o mesmo argumento em favor da autonomia do ministério público mais uma vez quero barbinar o nosso Marcelo pela pela realização desse evento e muito especificamente muito especialmente como disse todos aqueles que contribuíram para o engrandecimento são como disse a nossa procuradora geral os fundadores do ministério público eu queria eu queria é que aqui ouvindo algumas coisas a gente sabe que foi consenso houve suas divergências mas uma coisa foi consenso e parece que foi consenso de todos que essa constituinte só saiu porque teve o apoio da doutora Elza Lugol aqui em Brasília eu acho que é hora de ouvirmos a doutora eu gostaria de agradecer as palavras carinhosas do doutor Gugel Sabela e todos aqueles que lembraram do meu nome eu não fiz nada demais eu apenas apoiei esses guerreiros eles são sim os fundadores eu só sou colaboradora mas eu queria também contar uma passagem o Ibsen me credenciou junto ao Prodazen quando ele precisava de sair do Prodazen em altas madrugadas ele falava eu vou em casa dar uma dormidinha ou tomar um banho você não arreda o pé e vigia o texto olha a minha responsabilidade vigiar o texto que quando chegava às vezes tinha várias surpresas para passar para os colegas e para o próprio Ibsen muito obrigada pelo carinho e foi um prazer muito grande fazer parte desses guerreiros que está aí o texto para a felicidade nossa e de toda a sociedade tem um ponto só que eu gostaria acho que poderia ser esclarecido que foi o momento de inflexão em relação ao Centrão nós sabemos que havia uma resistência inicialmente e depois essa resistência foi superada pudesse falar um pouco sobre isso já que a palavra Centrão está muito na moda ultimamente muito bem eu vou dar minha visão pessoal disso evidentemente sempre vai uma carga subjetiva na apreciação de certas coisas o Centrão foi um movimento que começou a se esboçar dentro da constituinte no segundo semestre do ano de 1987 primeiro meio silenciosamente aos poucos esse rumor foi ganhando densidade e no final de 1987 esse pessoal estava aglutinado numericamente representativo e com um poder descomunal tão descomunal que conseguiu alterar a resolução número 2 de 25 de março de 1987 que era o regimento interno que houvera sido feito numa noite pelo Jobim a pedido do doutor Ulisses que gostava muito do Jobim e do Ibsen principalmente do Ibsen pois bem costuma-se rotular o Centrão de um grupamento ideológico com o que absolutamente eu não concordo porque se é verdade que a aglutinação começou promovida por líderes políticos experientes com tendência de direita centro-direita no início não menos certo é que o caldo engrossou porque muitos constituintes não tinham acesso a comissão de sistematização que pelas razões apontadas pelo professor era majoritariamente integrada por progressistas não é o PMDB houvera feito 22 governadores das então 25 unidades da federação então o Centrão era a chance de canalizar as emendas que muitos parlamentares tinham e na chegada eles fizeram um rapa eles cortaram um monte de coisas organizaram um texto de constituição inteiro que foi publicado pioneiramente pelo jornal Estado de São Paulo no dia 12 de abril de 1988 e a partir daí nós do Ministério Público ficamos assim se estávamos com a nota 10 em matéria de excelência de texto caímos lá para 3,5 4 o defensor do povo por exemplo deixava de defender os direitos sociais até contra os poderes públicos para passar a defender os poderes públicos uma inversão imensa e várias outras supressões o início foi muito difícil como eu já disse um dos canais abertos no início foi por Goiás através da Mirts e do parlamentar Luiz Soaier o Andradinha de Minas Gerais foi outro canal absolutamente decisivo quando as coisas ficaram realmente complicadas ligamos para Minas na mesma noite tomaram o avião Monterinho Riane Castelar estavam lá de manhã as conversas começaram na casa do Ricardo Fiúza que certa vez no corredor da Câmara indagado à distância pelo Pedro pelo Pedrão pelo Pedro Franco de Campos com aquela doçura aquela ternura própria do Pedrão à distância ele bradou nos corredores deputado Ricardo Fiúza o senhor é a favor ou contra o Ministério Público e o Fiúza responda na sua elegância com aqueles termos bem cortados contríssimo meu filho contríssimo o Centrão ao cabo das contas acolheu em seguidas negociações o nosso texto que começaram no primeiro turno do dia 7 de abril e terminaram no dia 12 com a votação em primeiro turno com aquele score que o senhor apresentou de votações com algumas controvérsias históricas que restaram no que toca ao score de votação e depois a política foi manter o texto de primeiro turno no primeiro e na redação final muito bem é isso mesmo é tímido é muito tímido bom eu tenho aqui duas perguntas tá eu vou é uma para o doutor Gurgel que eu vou aqui ampliar um pouquinho a pergunta está em base de dois cenários é o PGR tem dois cenários quando sou assumir quando sou então eu ampliaria para o PGR acho que é uma pergunta PGR tem dois cenários quando o senhor estava na constituinte depois que o senhor como PGR assumiu alguma diferença o que o senhor notou que crítica que eu observasse o que o senhor faria bom eu não entendi muito bem é a questão a diferença é pelo que eu entendi o PGR tem dois cenários quando o senhor assumiu e quando o senhor entregou acho que a melhor como nós estamos tratando de constituinte eu botaria como o senhor analisa esses cenários em particular o cenário eu estaria ampliando como nós estamos falando de constituinte se o senhor viu alguma diferença de cenário antes o senhor ali na constituinte e depois o senhor como administrador o procurador-geral o dirigente quanto a isso não eu acho que na verdade todos nós que 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 trabalhamos na que trabalhamos na constituinte nos sentimos isso foi referido aqui por um dos colegas nós tivemos o privilégio de dar de exercitar aquelas previsões do texto constitucional eu sempre assinalo que uma das grandes dos aspectos mais relevantes do ministério público pós constituição de 88 foi precisamente a sua capacidade de dar concretude ao o desenho traçado pelos constituintes quer dizer na verdade o avanço institucional que o ministério público obteve na constituinte não faria difícil que muitas daquelas exposições ou pelo menos que grande parte daquelas exposições ficassem confinadas na letra da constituição sem ganhar vida e como eu disse foi referido antes aqui na verdade a instituição teve a competência e a capacidade de dar vida a grande parte claro que não integralmente mas a grande parte daquelas previsões do texto constitucional e então todos nós nos sentimos tivemos esse privilégio os que tínhamos vivido o momento de elaboração da constituição e que continuávamos o ministério público tivemos o privilégio de exercitar aquelas atribuições e de procurar cumprir os princípios que foram aprovados para a instituição na constituição como procurador geral então eu tive também esse privilégio de de modestamente quer dizer tentar contribuir para implementar e para continuar dando essa concretude aquelas previsões da constituinte foi assinalado já no início aqui que o na verdade a construção do ministério público é obra coletiva e é obra impermanente quer dizer ela jamais ela nunca será como se disse nunca será algo construído ela está eu brinco que é página web está em permanente construção e isso é que tem feito a riqueza do ministério público e a sua capacidade digamos de responder bem as demandas da sociedade porque ele vai se modificando e vai se adaptando claro observando aqueles princípios que são essenciais que são basilares na instituição mas então eu só diria que como procurador em geral seria apenas dar cumprimento com muita satisfação aquilo que a constituição assegurou ao ministério público professor Arantes eu tenho uma pergunta que me ama o senhor quer bom eu recebi uma pergunta aqui da Ana Paula Cavalcante aluna da faculdade forte nono semestre doutor Rogério qual sua visão para o MP a médio e longo prazo como cientista político e pessoalmente nós teremos que organizar mais uma palestra aqui para responder essa pergunta pois é mas então eu vou destacar quatro desafios para o médio e longo prazo primeiro a relação com a sociedade brasileira o ministério público precisa se me permite falar nesse termos porque a pergunta me pediu para falar assim a sociedade brasileira mudou muito e rapidamente nos últimos cinco anos nós iniciamos um ciclo cujas causas nós não conhecemos ainda exatamente e que ainda temos dificuldade de compreender mas 2013 me parece ser um marco de transformação importante na sociedade brasileira com o surgimento de novos movimentos sociais grupos formas de mobilização interesses novos pautas as quais nós também não estávamos habituados e tudo isso nos desafia como democracia e ao ministério público em particular que se relaciona com a sociedade ele tem pela frente para os próximos anos o desafio de compreender esse novo mundo essa nova sociedade que se apresenta aos nossos olhos não tenho tempo de me alongar nessa dimensão mas registro aí um desafio importante o segundo desafio é mudar do signo da corrupção para o signo da gestão não precisamos de mais medidas de combate à corrupção precisamos de medidas que restabeleçam a capacidade de gestão do Estado brasileiro e o Ministério Público pode desempenhar um papel muito importante nesse sentido pela larga experiência que ele adquiriu nos últimos 30 anos de acompanhar de perto o trabalho dos administradores e dos políticos e cumprindo muito bem o seu papel de fiscalização utilizando todos os instrumentos à sua disposição desde a ação civil pública até mais recentemente a ação penal eu creio e quero crer que é possível superando essa quadra histórica ingressar numa cena nova em que o Ministério Público também colabore e ele sempre foi muito criativo nos momentos em que dele se exigiu a invenção de novas formas de atuação política e como cientista político não tenho o temor da palavra política no sentido de recuperar a capacidade de gestão do Estado brasileiro terceiro desafio manter suas próprias vedações toda instituição tem uma tendência natural a se livrar das peias que em algum momento alguém colocou aqui foi dito e no momento constituinte foi decisivo afugentar da instituição a atividade da advocacia privada houve uma uma batalha importante acerca do papel do Ministério Público Federal se ele devia seguir representando os interesses da União ou não e foi decisivo naquele momento estabelecer que não que era finalmente chegada a hora de se separar do Poder Executivo inclusive do ponto de vista da sua representação dos interesses da União e o estabelecimento então de vedações à atividade do promotor e do procurador foram decisivas foi decisivo para o Ministério Público que foi construído nesses 30 anos e por que digo isso porque sei de uma proposta que volta a circular de permitir que promotores e procuradores sem exoneração do cargo se candidatem à vida política nós estabelecemos uma regra de transição na Constituinte em que aqueles com direito adquirido por ingresso anterior à Constituição poderiam seguir e fizeram e cumprir um grande papel na transição para a construção democrática estar em dois barcos ao mesmo tempo e eu entendo isso historicamente isso foi importante mas para o novo Ministério Público esse que é o fiscal da lei e das instituições políticas e tem uma missão importante nas três dimensões principais da democracia como eu assinalei na minha apresentação não acho salutar seja para o Ministério Público seja para a democracia que essa janela se reabra e a possibilidade de acumular o cargo institucional com o cargo eletivo ou de administração pública não me parece adequado para esse novo Ministério Público que isso tenha cumprido um papel na transição eu entendo mas hoje eu acho que não é conveniente e por fim já me alonguei muito mecanismos de responsabilização e de prestação de contas se o Ministério Público sempre teve uma capacidade muito grande de antecipar o seu próprio futuro deve refletir nesse sentido que hoje depois de ter adquirido tamanha importância no seio da democracia brasileira ele é sim cobrado no sentido de ele deve prestar contas das suas ações para a sociedade e para o restante do sistema político e ele deve encontrar formas de responsabilização da sua atuação se ele se ele se antecipar a isso eu quero crer que para a sobrevivência da independência da instituição no longo prazo pode ser ainda mais estratégico e vantajoso para a sociedade e para a democracia brasileira que ele lidere esse debate ao invés de ser liderado pelo sistema político que mais cedo ou mais tarde virá com essa intenção eu queria agradecer pedir aos senhores antes de saírem assinarem aqui a autorização para uso da imagem já que está sendo utilizada passada ao vivo e vai ficar o registro no pônei dica claro por favor doutor doutor sim é só parabenizar também a iniciativa aliás hoje é um embrião das memórias também da nossa constituinte da nossa constituição os 20 anos foram comemorados lá em Belo Horizonte nós estivemos lá e hoje os 30 estão sendo realizados aqui eu vejo que uma instituição sem memória é a mesma coisa que um corpo sem alma e o ministério público tem alma corpo e mais coração esta amizade essa camarada que até hoje nos nutre enfim nos irmanam nos levam a cada vez mais arregaçarmos as mangas e trabalharmos em prol do ministério público na época que nós sofremos com os parcos salários nós nunca esmorecemos trabalhávamos como trabalhamos até hoje já com uma situação mais mais confortável mais amena não é verdade? por isso como quero deixar esse registro que hoje é um dia e uma tarde abençoada viu Marcelo? parabéns mais uma vez queria deixar isso registrado queria declarar isso errada vocês vão pensar um pouco preocupado alguns tem que viajar e a fome também chega devagar mas chega e está nessa parte acho que é parte do conselho nacional da administração agradecer demais acho que isso aqui foi uma modesta modesto reconhecimento ao que foi feito acho que podemos marcar outras eu acho que a gente tem que marcar sabe com um tempo bem vasto bem amplo né e 60 anos quem sabe 60 anos da constituição estejamos todos reunidos né e quem sabe um ambiente mais informal mas é é para nós foi muito importante fica esse vai ficar esse registro eu espero que isso aqui seja um start para outros debates para outras discussões tá e eu não vou aqui tomar o tempo nem nada mais eu quero só por uma curiosidade pessoal mas não é para responder agora depois só queria só aproveitar que temos aqui doutor Elza Lugon doutor Donaro doutor Gugel e doutor João Pedro depois que a gente encerrar é uma beira curiosidade como é que foi montada essa conformação de Ministério Público da União na Constituinte mas é uma curiosidade só a todos aos presentes que contribuíram com isso aquele que está nos assistindo tá aqueles que irão nos assistir muito obrigado muito obrigado a todos e aí Obrigado.